Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 21 de setembro de 21. Boa tarde a todas e todos. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas e 10 minutos, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Presidente, assim que possível, eu gostaria de um pela ordem. Assim que possível. Questão de ordem eu vou conceder. Pela ordem, pela ordem. Não é questão de ordem, não. É pela ordem só. Deixa eu encaminhar aqui alguns compromissos. E eu falei há pouco com o deputado Luiz Paulo em relação à nova retirada da emenda condicional. com uma nova emenda. Então, eu pedi ao Luiz para fazer uma questão de ordem, mas já vou aqui deliberar. Chamei, já falei com o deputado Marcelo Dino, que é o presidente da comissão de emendas condicionais e vetos, para que a gente possa acatar as emendas à PEC 62 na 63. Ok? E aí, é sobre o mesmo tema, são para resguardar direitos. Então, as emendas, ao final, serão para garantir os direitos anteriores. Então, pedi à mesa diretora para renumerar todas as emendas para a PEC 63. Ok? Sem prejuízo. Já que o deputado Marcelo, hoje, a meu pedido, fez uma reunião da comissão, já deu pela admissibilidade. Então, vamos contar agora cinco sessões para que a gente possa receber as emendas. Ok? Deputado Luiz, deputado Quinoa Plock, deputado Márcio. Sr. Presidente, uma questão de ordem. É se o... Vossa Excelência, eu conheço a estratégia do deputado Alexandre Feitas desviar a sua atenção para que os funcionários públicos não tenham reposição salarial. Mas, olha só, Sr. Presidente, eu queria que o senhor... Eu queria... Eu desejaria que o senhor autorizasse a mesa, a mesa dos trabalhos, a Secretaria-Geral, pegar todas as emendas da PEC 62, pegar uma canetinha vermelha e colocar onde está escrito PEC 62, leia-se PEC 63. Presidente, defere e pedi de Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Quinoa Plock. Presidente, o meu é pela ordem. O meu é pela ordem, se quiser. Presidente, eu... Chegando aqui, não sei se foi um pedido da LERJ, acredito até que não tenha sido, tenha sido uma decisão do comando da Polícia Militar com o apoio da LERJ, mas a gente está com um índice altíssimo de roubo de carros no Estado do Rio de Janeiro. Nas últimas duas semanas, nós tivemos 50% de aumento. E a gente está vendo o RECOM quase que na sua totalidade aí. Eu acho que a LERJ poderia fazer um pedido à Polícia Militar, até porque nós somos parlamentares, a gente não tem medo de manifestação e já enfrentamos as ruas em campanhas eleitorais. Que diminuísse essa quantidade de policiais, porque hoje, por exemplo, o 9º Batalhão, junto com o 3º, me informou que o RECOM não está nas ruas de lá e a gente ontem já teve um número muito alto de roubo de carro. Então, só aí uma... se a gente puder fazer essa mensagem junto à Polícia Militar, para que a gente não precise ter essa quantidade de policiais que estamos aqui. Obrigado. Primeiro, só para responder, eu vou tomar essa pela ordem como uma questão de ordem em relação a ter mais policiamentos nas ruas. Desde o primeiro momento, lá atrás, quando as mensagens chegaram, eu conversei com o coronel Henrique, que é o secretário da Polícia Militar, e ficou a cargo dele fazer o planejamento e tomar as medidas necessárias. Então, nós aqui só estamos só acompanhando, mas eu mesmo, na terça passada, estive ali com os manifestantes. Acho que não tem que ter preocupação nenhuma. Eu acho que a gente já deu uma tranquilidade aqui, que a gente não vai tirar o direito de ninguém. Discutir para frente, poderemos, mas tirar direitos... Então, acho que aqui é o seguinte, aqui é a solução dos problemas. é sentar, conversar, tentar emendar, a pedido dos sindicatos, discutir as emendas, e o que vai sair, eu acho que é fruto aqui da convergência do plenário. Mas eu acho que aqui, e eu acho que penso assim, eu acho que assim tem que ser, é a casa que vai garantir aos servidores os direitos. Porque o que quer o regime de recuperação é o fim do servidor, perdão, é o fim do serviço público, nem do servidor. Vou dar um exemplo aqui. Nós recebemos, deputado Luiz Paulo, um comunicado do regime que a nossa média de corte de custo de pessoal, 18, 19 e 20, média de corte, 11%, 10 e alguma coisa, quase 11. Eles estão fazendo uma programação como exigência que a gente tenha que reduzir até 2010, 10, 11% ao ano, 20 e 30, de 11% ao ano. Pode ir isso? Aí é o fim do parlamento. É como algumas medidas que foram propostas, como a questão do abono permanência. Retirar o abono permanência significa que 52 mil servidores irão se aposentar de 185 mil. O Rio Previdentes, que já tem 245 mil servidores e beneficiários, 245 mil beneficiários, não terá mais 50 mil, quer dizer, aí você vai ter que, de outra ponta, contratar o policial militar, o policial civil, os professores. Eu acho que essa história de olhar a planilha e administrar a planilha só na cabeça de Brasília, porque o serviço público é outro assunto. Então, deputado Luiz, respondi a sua questão de ordem, respondi a questão de ordem do deputado Alexandre. Márcio Pacheco, por favor. Eu, o Márcio fez distribuir nos grupos de parlamentares um texto que a gente podemos discutir, podemos emendá-lo, mas eu acho que estou desde 8h30 da manhã lá com o governo, discutindo com os secretários a questão do IPCA. Não foi fácil, tá? Então, eu quero ouvir o deputado Márcio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero de público agradecer a vossa excelência pelo empenho de, em nome da Casa e do Parlamento, ampliar essa discussão com o governo e na sua pessoa fez isso com maestria. Saudar o governador Cláudio Castro, que na mesma toada tem o compromisso de que neste projeto que trata sobre a recomposição salarial, pensa como vossa excelência. Garantir direitos, garantir a reposição e o que precisava acontecer numa última era um afina, apenas um afinado instrumento no seu procedimento, no como. Não se discutia desde o início que o presidente da Assembleia e o governador teriam ou poderiam ter oposições antagônicas. Não é verdade. Vossa Excelência foi perfeito no trato no acordo encaminhado e o governador, na minha opinião, também. Ambos, de forma responsável, sentaram pelo bem do Estado. Então, o texto apresentado é uma proposta para que nós, hoje, nós vamos dar um importante passo para consolidar a recomposição salarial dentro do texto que está sendo apresentado, certamente será emendado, tem emendas apresentadas. E eu quero pedir à Vossa Excelência, então, que a gente realmente vai poder, nós vamos poder discutir bastante essa matéria e, por isso, agradeço a Vossa Excelência. Na questão da PEC, deputado Amarco, eu vou dar aqui um parecer, na minha opinião, apenas de uma opinião, acho que foi boa, presidente, no sentido de Vossa Excelência ter republicado a PEC. Porque, deputado Luiz Paulo, um dos temas que trata sobre a questão da despesa e na questão da garantia de direitos de 2013, se feita por emenda do Parlamento, pode, num futuro, haver um entendimento de que, por ser uma emenda que trata sobre despesa, pode ter vício, a emenda poderia ter vício de iniciativa e os servidores não teriam o direito garantido como se viesse como uma iniciativa vinda do governo, como uma iniciativa... Então, acho que foi acertada. Perdemos alguns dias de prazo, garantimos o direito do servidor acolhendo as emendas para adequação de texto. Acho que foi melhor. Apesar de ter consciência de que as emendas bem apresentadas também fariam um efeito. mas, para dar mais segurança jurídica, creio que foi acertada. Então, presidente, hoje, creio que será um dia fundamental para esta casa e, repito, só foi possível porque, hoje, V. Exª e o governador Cláudio Castro têm a capacidade de transformar resultados porque são baseados em diálogo. Não é fácil. Mas, V. Exª junto com o governador estão dando uma aula de comprometimento, de convergência, de diálogo, o que faz com que, hoje, o Parlamento tenha possibilidade de dar uma grande resposta em prol dos servidores e em prol do Estado Fluminense. Ok. Eu vou fazer um encaminhamento para que a gente possa fazer alguns acordos aqui. Primeiro, nós vamos ter duas extraordinárias e uma à ordem do dia. Estão na pauta os PL6. Na verdade, o PL e o PLC. PL6. A ideia é que a gente possa colher os pareceres e discutir tudo em conjunto. Quero fazer esse encaminhamento. Se aí serão cinco minutos, dez minutos para cada um, quinze minutos. Porque eu acho que todos querem discutir. Se a gente abre a primeira sessão e discute, essa primeira sessão vai se dar, vai se terminar às dezoito horas da noite. Senhor presidente. Eu quero encaminhar. Se tiver alguém contrário a esse encaminhamento, eu vou respeitar, não vou fazê-lo. Se tiver um parlamentar que for assim, não aceito. Não tem problema nenhum. Senhor presidente. Então, eu quero ouvir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, como líder da cidadania, eu encaminho o voto favorável que nós possamos discutir todos os projetos depois de colher os pareceres nas comissões e, evidentemente, as emendas que estão acontecendo. Porque em dez minutos, senhor presidente, em dez minutos, há como a gente discutir todos os projetos que estão em pauta. Então, estou votando favorável, desde já, me inscrevendo para discutir todas as matérias. Presidente André, PSB, Carlos Mink, também favorável ao seu encaminhamento. Presidente, queria me inscrever também. Presidente. Eu também. Mônica Francisco. Pode ser também. Antes de penúltimo, deixa ele ser o último. Estão de ordem, presidente. Mônica Francisco. Eu quero chamar a atenção dos amigos que estão no Zoom. Então, estão escritos. Luiz Paulo, Valdeque, Marta Rocha, Renata, Dani, Mink, Mônica, Rubens, Amorinha, Alexandre Freitas, Lucinha. Questão de ordem, presidente. Me inscrevo, mas vou fazer uma questão de ordem. Flávio Serafini. Estante só, Flávio. Charles. Aí eu vou escrever enfermeira e Márcio Pacheco. Gestão de ordem, deputado Flávio. Senhor presidente, eu quero sugerir à vossa excelência que a gente adie a discussão do PLC 23, que trata da regulamentação da reforma da Previdência. Por quê? Porque a gente ainda não votou a emenda constitucional, chegou hoje, uma nova mensagem na Casa, ontem, foi publicado, trazendo mais mudanças e, não obstante o esforço que vossa excelência tem feito, vários deputados dessa Casa para garantir os direitos dos servidores, a gente está falando de mudanças muito estruturais em toda a Previdência Pública. E o próprio PLC, ele vai ser ressignificado a partir do que for aprovado ou não em termos de mudanças constitucionais. Então, a questão de ordem que eu faço a vossa excelência é que o PLC 23 seja colocado para após a discussão da emenda constitucional que trata de mudanças na Previdência. Eu fiz um calendário, deputado Flas, e já respondendo a sua questão de ordem, para que a gente possa discutir as matérias, receber as emendas tanto no PLC, no PL e nas emendas, mas, logicamente, a gente vai primeiro votar a emenda condicional. A ideia era essa. Agora, a gente vai abrir mais três audiências públicas. Eu vou combinar com vocês aqui, se serão essas três essa semana ou na próxima. Achava bom fazer logo essa semana. Logo essa semana. Porque aí, não chegamos a nenhum consenso, a gente já, na outra, já utiliza ela outra vez para mais três, no mínimo, audiências. não terá nenhum projeto nessa casa, mensagem do governo que foi tão debatida quanto essas mensagens. Pode não agradar todo mundo o que fizemos, mas quem está aqui há algum tempo sabe que as projetos chegam, entram e saem com 15 dias. nós vamos ter 30 dias e no mínimo seis audiências públicas. No mínimo. Então, eu gostaria de discutir hoje. Eu queria fazer uma proposta de mediação entre a proposta do Serafim e a sua. Se não, eu vou tirar de pauta hoje, mas vai voltar quinta-feira. Ganhar duas sessões, não tem nada de mais. Deixa eu fazer a proposta de mediação que eu acho que atende. Olha só, presidente, a gente discute emenda sai de pauta. O senhor só traga a pauta em segunda, estou falando da emenda, a PEC que regulamenta a emenda constitucional. O senhor só traz em segunda depois de aprovar a PEC, porque a gente saberá que emendas ou não iremos aproveitar. A ideia é justamente essa. Como ela regulamenta a PEC... Como é garantia de direitos, as emendas apresentadas na PEC 62 serão reaproveitadas todas na meia 3, salvo aquela que já trouxer na meia 3 garantias que não estavam na meia 2. Mas não mudou muita coisa, vai mudar. As emendas que foram produzidas para garantir os direitos serão aproveitadas na meia 2, na meia 3, perdão. É que o PLC não vai poder contrariar a PEC. Por isso que é PLC. A segunda discussão tem que ser depois da PEC. aqui vai ser tudo... Vamos tentar mediar para a gente fazer tudo por consenso. Não será fácil, mas vamos. Eu não tenho dúvida que vamos conseguir. Porque a princípio, eu estou vendo todos os parlamentares que eu ouvi, todos, salvo um, vocês devem imaginar, querem garantir os direitos dos servidores. Se tiver modificação, será para o futuro. Então, já vai 80% a questão do triênio e a questão da correção do IPCA. Não foi fácil construir uma saída. Não foi fácil. Presidente, pode fazer uma sugestão? Então, eu vou acatar, eu vou ouvir a excelência, mas o que a gente pode fazer é deixar o PLC para receber emendas até quinta-feira. Mas... É isso. Mas, de qualquer forma, é só para que a gente possa comparar uma emenda com a emenda da PEC, porque também a gente não vai votar a PEC antes. Presidente... Então, vou fazer isso. O PEC da Previdência, perdão, o PLC da Previdência ficará até às 17 horas de quinta-feira para receber emendas. É isso? Quero ouvir o deputado Flávio. Seguindo o deputado Valdeck, por favor. Essa era a sugestão que eu ia fazer, presidente. É um tema complexo, a gente estudou bastante, mas, mesmo assim, vai vendo coisa nova. Estamos lendo mãos e adivinhando pensamentos. Deputado Valdeck. Exercício de evidência. Mas, presidente André, mesmo com essa estratégia de renumerar as emendas à PEC, de qualquer maneira, de qualquer maneira, será aberto um novo prazo para emendar à PEC, não é isso? A partir de quando? Nós... Eu combinei com o deputado Marcelo Dino que ele iria dar admissibilidade hoje e que nós rodaríamos um diário oficial hoje. A partir de agora já está aberta a possibilidade. Sem prejuízo do aproveitamento de todas as outras emendas. Então, em relação à discussão, num único momento, está tranquilo? Seus que aprovam, o Maníaco, como estão aprovados. Então, vamos lá. Eu queria que nós pudéssemos, os parlamentares, receberam num grupo de deputados um texto em relação ao PL que será de autoria da Casa, de todos os parlamentares, que vai tratar da correção do IPCA. E aí eu vou adiantar. Qual era a questão do próprio governo? Porque o governador quis fazer, quer fazer, mas tem a questão do teto, da lei de responsabilidade fiscal e a questão de garantir que a gente não viva como vivemos março e abril de 2020, onde o barril do petróleo veio a 17 dólares, um futuro, mas o avista ficou negativo. Para quem queria entregar petróleo, o sujeito que tinha o petróleo pagou, não recebeu para entregar. Então, logicamente, a gente precisa ter de salvaguardas, que ninguém aqui é irresponsável de criar uma lei para que a gente possa agravar ainda mais a situação do Rio. Então, temos de ter consciência. Então, mandei lá, pedi ao Márcio para socializar, para remeter aos parlamentares. Quem quiser fazer a emenda não tem problema nenhum, mas se nós pudéssemos fazermos com que a gente pudesse votar hoje, eu acho que seria uma sinalização importante para que a gente possa enfrentar lá as votações com a garantia da correção salarial. Eu propus ao governador, uma vez aprovado, que ele pudesse marcar uma data para vir aqui para sancionar com o parlamento. Então, tem uma minuta aí, sem prejuízo. De novo, se tiver um parlamentar que não acate, que não queira, ou tiver alguma sugestão que a gente possa acatar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a gente pode colher as sugestões. Mas eu acho que ali está, diria, 90%, 95% do que foi possível chegar. Perdão, presidente, as emendas que foram apresentadas. Não, mas aí cada parlamentar terá que abrir mão das emendas. E muita emenda. Eu sei. Mas sabendo que tem que, por exemplo, a gente aqui, a gente sabe que nós temos algumas legislações que são concorrentes à nossa. Muito pouco a gente pode legislar. A gente pode autorizar muita coisa. A gente pode determinar pouquíssimas coisas. E a questão do aumento salarial, tem coisa julgada no STF, nem a correção, nem o artigo 37 da Constituição. O Luiz Paulo, eu mandei para o Luiz. O inciso 10. O inciso 10, que a correção está garantida. Então, tem que ter o entendimento. Não adianta querer fazer dessa forma ou outra. fora isso, é complicado. Mas eu acato, sem problema. Então, de novo, estão inscritos para a discussão. Luiz Paulo, Valdeck, Marta Rocha, Renata, Dani, Mink, Mônica, Rubens, Amorinha, Alexandre Freitas, Lucinha, Flávio Serafim, Charles, Enfermeira e Márcio Pacheco. Márcio. Seria bom todas as dúvidas que nós pudéssemos fazer as questões de ordem, para que possa dar tempo para que a gente possa, em relação à questão da correção do IPCA, a gente possa votar hoje. Senhor presidente, eu tenho duas questões de ordem desse tema. Eu achei que era na hora que fosse votar. Mas pudéssemos adiantar a questão de ordem, porque aí... É preciso o deputado Márcio Pacheco estar presente. questão de esclarecimento. No artigo 1º dessa proposta que o senhor está mandando aqui no grupo, projeto de lei 4680, no artigo 1º inciso 4º, o Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput nas hipóteses de calamidade financeira declarada. Nós estamos no regime de recuperação fiscal devido a uma calamidade financeira ou não. Queria que o senhor esclarecesse essa questão que ficou uma dúvida para mim. Senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco. Eu estou dando um encaminhamento aqui, se a vossa excelência não estiver aqui e não concordar, a gente tira de pauta, sem problema. Mas esse texto foi acordado, eu falei agora há pouco com o secretário de governo, Rodrigo Bacelar. É 99% do que a gente falou lá com o governador Cláudio Castro. Mas sem problema, se quiser fazer emenda, se a vossa excelência quiser, outros parlamentares quiserem, estou dando um encaminhamento aqui. Eu preciso, porque senão a gente não avança, sem problema, não vai mudar nada. Senhor presidente, assim, primeiro, deixa eu dizer a vossa excelência. Na palavra de vossa excelência, pode ligar lá. Eu confio 120%. Manda o texto e fiz mal. Eu liguei, não, eu falei com o secretário Bacelar sobre o texto especificamente, ele disse estou lhe externando, porque eu não estava na reunião com vossa excelência e não formatei o texto, eu recebi o texto. Volto a dizer, de uma competência atroz, o que vossa excelência e o governador fizeram é encontrar um texto que seja um bom encaminhamento. Mas o projeto recebeu muitas emendas, inclusive propostas por alguns deputados da base aliada e da oposição. Eu fazer um acordo para uma retirada total das emendas, eu faço, desde que, obviamente, seja um acordo, procedimento feito por todos os líderes e seja, não pode só eu pedir solicitar o deputado Rodrigo Amorim, deputado Jair Bittencourt que retira as emendas, se a oposição assim não fizer. Eu ainda não tenho, estou falando agora com a Casa Civil, mas lhe dou essa resposta durante o encaminhamento para que fechemos isso. Da nossa parte, creio, estamos conseguindo chegar a um bom tempo. Em dois minutos, o senhor lhe retorna. Senhor presidente, eu queria que o deputado Márcio Pacheco continuasse presente. Sim, mas não está aqui, é ouvindo. Porque, senhor presidente, olha só, eu, projeto de autoria de vossa excelência e minha autoria, então conheço o projeto, mas conheço, o inicial, agora será de todos, todos. Então conheço o projeto a fundo. Recebemos a redação, tem dez minutos, dez minutos. Em princípio, eu me sinto contemplado, não teria problema nenhum de retirar todas as emendas, mas acho que tem que ter duas pequenas correções. Uma, senhor presidente, de respeito, o senhor vai entender, ao parágrafo segundo do artigo primeiro. o índice de reajuste incidirá sobre o vencimento do servidor, assim considerado o seu salário base, as gratificações e demais benefícios incidentes. A Constituição não o diz assim, diz que a remuneração, então a redação tinha que ser, o índice de reajuste incidirá sobre a remuneração, considerando o vencimento, o salário base, que é o vencimento, então nem precisa, o salário base, as gratificações e demais benefícios. Não é vencimento, é remuneração, é só essa questão, senhor presidente. Porque vencimento é aquilo que está lá no plano de cargo e salário no início da carreira ou no meio da carreira. Remuneração é o somatório dessas parcelas, e a Constituição é clara, é recomposição salarial sobre as remunerações e subsídios. Pode ir lá, ler, tanto na Constituição, inciso 10 do artigo 37, quanto na lei ordinária, federal, que regulamenta esse artigo da Constituição. Então, seria trocar a palavra vencimento por remuneração. A segunda questão. A primeira, vamos na segunda. A segunda, no que tange aqui, o que trouxe a nossa deputada enfermeira Regiane. Olha só, o vice-governador e governadora à época, Dornelles, declarou a calamidade financeira do Estado e ela se renovou. Isso derivou a entrada no regime. Então, fica subentendido que, enquanto você está no regime, está em calamidade financeira. O novo regime é de nove anos. Se eu boto essa cláusula, não vai ter reposição lá na frente. Luiz, o compromisso é fazer 50, 25 e 25. Qual é o problema lá a partir de 22 para corrigir o salário com os 25 mais o IPCA? Vamos imaginar que o bairro do petróleo que está em 75 dólares hoje vem a 18 dólares, 16 dólares. Então, a calamidade, salvo engano, vai até o final desse ano. Nós não vamos renovar a calamidade. o Estado, graças a Deus, está com as contas equilibradas, vai estar no regime. Vamos estar no regime. Então, nós estamos botando uma trava ali que a receita corrente líquida tem que ser maior do que o IPCA. Porque também... Sim, querido, mas veja só. O que eu estou dizendo é que corre o risco de haver interpretação que se eu estou no novo regime que vai durar nove anos, eu estou em calamidade financeira. Claro que não, você vai estar no novo regime. O que deveria fazer, senhor presidente, é citar a lei 10.331 de 18 de dezembro de 2001, que é a lei federal que regulamenta o inciso 10 da Constituição. olha o que diz a lei no artigo segundo, que é exatamente isso que você está falando. A revisão geral anual de que trata o artigo primeiro observará as seguintes questões. Milena, por favor. Já está citado no corpo. autorização na LDO. Tem que ter autorização na LDO. Eu já verifiquei. Parágrafo quinto, parágrafo quinto do artigo 30 da LDO, consta autorização. Definição do índice em lei específica. Está definido no texto do IPVA. três, montante da respectiva despesa e correspondente fonte de custeio. Quatro, comprovação de disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento. Compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações. Deputado Luiz. Então, a lei já dei as regras. Já está expulado no artigo citação da Constituição que é a que você vai estar lendo. Olha só, o projeto de lei é autorizativo. Eu sei que... O governador faz-se o que quiser. Tem um compromisso, um acordo de recompor. Então, com todo o respeito, Luiz, eu já aprendi aqui que se a gente começar a botar muita filigrana, amarrar muito, a gente não consegue avançar. Mas eu aqui eu sou um de 70. Então, o que vocês decidirem? Porque, de novo, é um projeto autorizativo. Senhor presidente, eu sei. Como tal, como tal, o governador faz ou não. Ele está com o compromisso de cumprir. Logicamente, tem que resguardar a questão da lei de responsabilidade fiscal. Mas, quando você tem a arrecadação de 21, comparado com os anos anteriores, você vê, nós já tivemos um saldo positivo em 20 e teremos seguramente em 21. Nossa receita, hoje, comparado ao mesmo período de 2020, estão 12 bilhões de reais a mais. Então, logicamente, ele também não é responsável, nós não seremos, se a gente não deixar aqui, porque é uma lei autorizativa. Sendo autorizativo, não precisava nem constar isso, porque ele faz ou não. Então, se a gente for começar a botar na LDO, a fazer, porque é um compromisso que ele vai vir aqui e vai fazer, com a casa, sem prejuízo, Luiz. Presidente, só para esclarecer, só para esclarecer, eu não estou pedindo para botar na LDO, eu estou afirmando a vossa excelência, que a LDO já contempla no parágrafo 5º do artigo 30, eu não estou pedindo, estou dizendo que já contempla, fui verificar. O que, é que o senhor falou o seguinte, leiam, leiam o texto, leiam, não, eu não quero emendar, eu queria que você aprovasse agora, aí o senhor pediu assim, faça as observações, a primeira foi acolhida, não quer acolher a segunda, sem problema nenhum, vamos em frente. A vossa excelência falou que já está no texto da LDO, sem prejuízo. Não, mas não tem. Mas o que eu estou propondo para o encaminhamento é, primeiro, é um acordo. Mas eu estou querendo proceder o acordo, sem problema. quero ouvir o deputado Márcio. Senhor presidente, estou sendo solução e não problema. Senhor presidente, eu quero fazer o encaminhamento do acordo. Como líder do governo, quero dizer que retiro, peço aos deputados da base para retirar todas as emendas, mantendo o texto feito, fruto do acordo do governador Cláudio Castro, com vossa excelência, desde que também a oposição, todos os deputados, retirem as emendas e votaremos o projeto como apresentado no acordo. Peço a base aliada para retirar todas as emendas, pedindo também aos demais deputados que também retirem as emendas apresentadas do projeto. Votamos o texto conforme apresentado. Acolhendo, acolhendo a recomendação do deputado Luiz Paulo, trocando a palavra vencimento por remuneração. Esta é a única mudança que nós faremos, senhor presidente. Este é o pedido e este é o acordo proposto pelo governo. Presidente, olha só, nós temos, salvo engano, 19 emendas ao projeto. Eu quero ouvir todos os autores para depois, para a gente não ter uma dificuldade, porque o líder falou, mas o autor da emenda não concordou. mas é porque, para a gente poder voltar esse texto. Agora, de novo, se tiver um parlamentar que fala não vá abrir mão, a gente respeita. Tem problema. Deputado Valdeck, por favor. Não, presidente, como Vossa Excelência anunciou esse novo texto, que foi divulgado aqui no grupo dos deputados, e Vossa Excelência também disse que não haveria problema se apresentássemos emendas, embora estejamos tentando construir um acordo para retirar todas. Só quero comunicar o seguinte, Márcio, que tenha havido muita manifestação, Flávio, de professores em relação a esse projeto, porque, qual é a questão, deputado Rodrigo Amonim? Qualquer que seja a variação do IPCA em que vai se basear a recomposição das perdas dos servidores públicos? No caso do Magistério Público da Educação Básica, tem uma lei específica que garante o piso salarial desses profissionais. Então, na verdade, Márcio, a construção que eu queria, que eu estava desenhando aqui, viu, deputado Márcio, era que, independentemente da variação do IPCA, que é o fator que baseia a recomposição das perdas dos servidores, que a gente pudesse garantir que isso não afete o cumprimento da lei do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica. De qualquer maneira, mas de qualquer maneira, se houver um entendimento aqui, se prosperar um entendimento de que vamos todos retirar as emendas, eu não vou atrapalhar. Eu não vou atrapalhar. Eu só quero trazer essa questão à baila, que acho que ela é justa, deputado Rodrigo Amonim. É claro que é muito importante ter o IPCA como baliza, como parâmetro para a recomposição das perdas de todos os servidores, mas no caso do Magistério Público da Educação Básica, tem uma garantia de piso fixado em lei federal. De qualquer maneira, de qualquer maneira, o meu espírito é construir entendimento, se esse for entendimento de toda a bancada da oposição. senhor presidente, senhor presidente, pela ordem. Eu estou passando a vista aqui, salvo o deputado André Correia, que eu não vejo aqui, vou ligar, mas acho que os demais têm um bom encaminhamento. Deixa eu dizer uma questão aqui que é importante. O que a gente está propondo, o IPCA, é também para os poderes, para a Assembleia, para o Judiciário, para o Tribunal de Contas, para os servidores do MP, está claro, que os servidores que não tiveram correção salarial do IPCA de 17 para cá. Ok? Então, chama a atenção o deputado Márcio. Primeiro, eu acho que a gente pode remeter para o governador regulamentar. Segundo, tem que ser aos poderes e os entes, está certo ou não? O sujeito lá que é o servidor da Defensoria, o sujeito que é o servidor da Procuradoria, o sujeito que é o servidor da Polícia Civil, estou falando de aumento, de correção. Tem uma questão que eu já vou levantar aqui porque o deputado Carlos Augusto e a deputada Marta já pegou o microfone ali, que é questão de incorporação ao vencimento. Uma coisa, o sujeito tem um benefício e foi incorporado. Outra coisa, o sujeito tem um salário e ele teve um acréscimo naquela da Casa Bahia. A gente votou aqui em 2014 para algumas categorias aumento que foi até janeiro de 2019. Eu acho que é uma coisa é a correção do IPC, a outra coisa é a incorporação, quero deixar claro. Mas a gente pode, no projeto, dizer que o Executivo vai regulamentar. Ok? Presidente. Deputado Rodrigo, deputado enfermeiro. Presidente, eu, em primeiro lugar, quero ressaltar aqui o que eu tenho falado já, que é um esforço de todo o colegiado aqui, de todo o Parlamento, para que a gente tome decisões em consenso de matérias relevantes. Todo esse processo de discussão das reformas, ele propiciou, e eu tenho dito isso a todas as comissões de servidores, que a gente vai chegar e vai ter como resultado final um, a discussão de matérias que estavam há muito tempo sendo pleiteadas pelos servidores, como é a questão da recomposição das perdas inflacionárias, que, aliás, tem sido a matéria, deputado Serafine e eu temos feito a discussão no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, tem sido a matéria que mais tem sido trazida à baila por parte dos servidores, o que é uma questão de justiça. A partir do momento que há uma sinalização do governo, a sensibilidade do governador Cláudio Castro, em mover todos os esforços para enfrentar o tema e dar o aumento ao servidor, e que há um esforço dessa casa materializado no projeto de lei de vossa excelência com o deputado Luiz Paulo de bancar essa briga. A partir do momento que há um entendimento entre o poder executivo e o poder legislativo para, de mãos dadas, chegar nessa demanda que é uma demanda antiga do servidor público, eu faço um pleito aqui, presidente, em primeiro lugar, retirando as emendas de minha autoria e fazendo o encaminhamento, entendo perfeitamente o que foi trazido aqui a colação pelo deputado Valdeck, mas também entendo as palavras do deputado André Siliano no sentido de que a gente não pode chegar nas filingrandas de como é o mundo ideal. Eu acho que um grande avanço e uma grande resposta era a gente aprovar hoje a questão do aumento, fazer esse ato aí de sanção desse PL autorizativo, a questão jurídica já está resolvida, a questão política já foi resolvida. Então, fica aqui, presidente, a síntese da minha palavra é o seguinte, é retirar as emendas e fazer um apelo para que a gente aprove hoje dentro do texto que pode não ser o ideal, mas está 99% resolvido e já é uma grande vitória nossa dar a recomposição das perdas para o servidor público, que é o que interessa. Então, é nesse sentido o encaminhamento, presidente, da gente retirar as emendas e aprovar hoje. Eu quero primeiro perguntar ao deputado da enfermeira se na questão do deputado Luiz Paulo ficou claro para ela por que a ressalva ao artigo 2º. Presidente, primeiro eu corroboro com as palavras do deputado que me antecedeu. É fundamental que a gente aqui trate da reposição salarial para os servidores. e vossa excelência juntamente com o deputado Luiz Paulo estão fazendo um esforço muito grande aqui dentro para que isso aconteça. Na semana passada, nós... Na semana passada, nós viemos aqui nesse microfone, o senhor pediu a cada líder partidário para vir aqui no microfone para fazer um acordo para que esse PL fosse à frente. Nós viemos aqui e eu tinha falado com vossa excelência que nem ia assumir esse acordo, assumir, viemos aqui e falamos estamos acordando que não vamos botar emenda. Esse foi o acordo que foi feito aqui na casa. Todos os líderes vieram, eu nem sabia que tinha deputados aqui que tinham botado, mas faz parte. no entanto, agora, nós estamos nos deparando com outro texto e eu já trouxe aqui a questão do artigo 1º, parágrafo 4º, o Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput nas hipóteses de calamidade financeira declarada. E no artigo 3º, que fala a mesma coisa, é o mesmo artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder anualmente à recomposição salarial dos servidores. É, peraí. Aí já não estamos falando do atrasado, nós estamos falando do IPCA de 22. São duas coisas. O Poder Executivo no inciso no 3º, por favor, artigo 3º, parágrafo 2º, presidente, o Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput nas hipóteses de calamidade pública financeira. É do 4º, do 3º, artigo 3º, lê o 3º, por favor, artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder anualmente à recomposição salarial dos servidores. Isso, agora é o futuro. Então, nós não estamos falando do acumulado até 31 de dezembro, nós estamos falando já do IPCA de 22. Do outro eu para frente. De 22, então por isso que está apartado lá. Então, é claro, se aí cai o parê do petróleo, a arrecadação não foi. Mas nós estamos no regime fiscal. a reposição. Nós estamos, uma coisa está no regime, outra coisa está na calamidade. Nós estamos. Nós estamos na calamidade? Até 31 de dezembro desse ano. E o reajuste é a partir do primeiro semestre de 2022? Não, nós estamos falando do reajuste de 22, que será acreditado lá no primeiro bimestre de 23. Se a receita não subir, se tiver uma queda de preço de barril, como é que faz? Ele está obrigado a dar? E quando que a gente vota a derrubada ou acabar o regime de recuperação, desculpe, a calamidade financeira? Não vota porque a gente está improrrogado anualmente a calamidade financeira. Não é isso mesmo? Ela acaba em dezembro. Porque as contas hoje... Vota para prorrogar, não vota para terminar. Mas não tem mais necessidade. Uma vez estando no regime, acabou. Entendeu? Obrigada, presidente. Valdeck entrou com uma emenda. 48,5% do terceiro tempo. Deputada Marta, por favor. Presidente, eu quero aqui saudar a vossa excelência pela tentativa de construir junto ao governo do Estado um entendimento que garanta a imediata implementação do seu projeto de lei do deputado Luz Paulo. Só quero fazer uma correção fraterna à deputada enfermeira Rejane, que o acordo firmado aqui não foi não oferecer emendas. O acordo firmado aqui foi não alterar os indicadores que tinham sido pactuados na reunião do colégio de líderes. Então, eu ofereci uma emenda para garantir esse reajuste anual. Vou retirar a minha emenda porque entendo importante a gente construir essa solução imediata, mas pedindo anuência do deputado Márcio Pacheco para lembrar aqui que nessa mesma reunião que nós fizemos de colégio de líderes, nós fizemos um entendimento que na questão da polícia civil, o que os policiais civis haviam recebido não era um aumento, e sim uma incorporação de uma gratificação a qual eles faziam o juiz. Então, só para a gente ter esse cuidado, porque será muito desagradável nós acordarmos aqui um entendimento para garantir a imediata implementação dessa ideia e lá na frente não ver acolhidos os interesses dos policiais civis. Por outro lado, deputado Márcio Pacheco, pedi a vossa excelência que o governador do Estado não só sancione, mas dê efetividade para que não se repita aqui o que aconteceu no PCCS da Saúde. Obrigada. Presidente, olha só, eu acho que as dúvidas já estão sanadas, certo ou não? Presidente. Deputado Carlos Augusto, deputada Renata. Presidente, a Polícia Civil está efetivamente neste planejamento, não é isso? Dos 22% que pode até ser um pouco mais. Olha só, deputado Carlos Augusto, o projeto é autorizativo. Se o governo faz se quiser. Nós estamos remetendo ao governador para regulamentar. Por acaso, nós falamos hoje da Polícia Civil. Ele tem o mesmo entendimento de mim, meu entendimento, mas eu não posso dar a palavra pelo governo digo que está encaminhado desse tanto. Entendeu? É isso. Deputada Renata. Presidente. É por causa da concessão que nós fizemos lá atrás de dividir a Giat até 2019, aqueles R$ 850,00. Isso não pode ser interpretado como aumento. Eu entendo que não é aumento, se é incorporação. Obrigado, presidente. Deputada Renata. senhor presidente, muito rápido. A gente está aqui dando uma olhada na sugestão de vossa excelência. Estamos compreendendo a necessidade de ter um acordo para que a recomposição seja algo real para os servidores e para as servidoras. No entanto, nos causa uma preocupação e eu gostaria aqui de externar que antes a gente tinha um projeto que era obrigação, que colocava, que impunha ao governo a tentativa de recompor as perdas salariais dos servidores e das servidoras. E, no entanto, o projeto que aqui está é autorizativo e vossa excelência mesmo traz, olha, o governo, ele faz ou não faz se não quiser. Eu acho que diante de tanto absurdo que a gente está vendo com a tentativa do governo de acabar com o serviço público no estado do Rio de Janeiro, é lamentável que esse seja o acordo para que seja um projeto autorizativo. A nossa bancada, inclusive, poderia assinar e, óbvio, a gente vê que o esforço de vossa excelência para chegar numa boa redação, numa redação que faça sentido também para os servidores e para as servidoras, mas há uma preocupação enorme que esse projeto seja autorizativo. Por quê? A gente fez aqui um acordo de 50% 25,25%. Vai que o governo não pague nem o primeiro 50%. Olha o problema que a gente pode entrar se ele não pagar esse índice acumulado. É assim, só porque... Deixa eu responder a questão de ordem de vossa excelência. Pois não. Primeiro, o parlamento não pode nem fazer correção ou aumento do salário. É um acordo construído pela Assembleia com o Executivo. Então, é um acordo. Pode ser determinativo, autorizativo, indicação legislativa. O acordo é que o governo vai fazer. Vai pagar os 50, 25, 25. Ah, mas se o ano que vem pagou os 50, incorporou, o petróleo, o barril vem a 10 dólares. Essa é a salvaguarda que está no projeto. Essa foi o que a gente discutiu, discutiu hoje, três horas nós levamos. Então, está acordada que ele vai fazer a reforma e a recomposição. Agora, a gente não pode dizer aqui que amanhã o barril do petróleo vai se manter igual e que o ICMS vai se permanecer sem a pandemia no ano que vem. Então, é só essa questão que está ressalvada. E a questão do autorizativo é porque tem decisão do STF que nem a recomposição é obrigação. Se a V. Exª quiser, eu vou remeter e vou remeter ao grupo nesse exato momento, a decisão do STF. Nesse instante eu vou mandar para vocês, lá no grupo. Então, não adianta querer ser mais realista que o rei. O acordo é esse. Esse é o acordo possível. Do contrário, não adianta fazer discurso, não adianta reclamar, não adianta. Ele vai vir aqui, está acordado que ele vai sancionar aqui. Então, se ele vem aqui, se eu estou dizendo que está acordado, se o líder do governo está acordado, claro, o acordo foi feito para ser descumprido. Eu acho. O certo é cumprir, mas se o sujeito descumpriu o acordo, eu acho que você pode até descumprir o acordo, mas é só combinar, chamar o sujeito e falar, prometi isso, está com esse problema, essa dificuldade é essa. Eu já mandei aí, vê se vocês receberam. Sobre a emenda, André. Presidente, só concordando com as preocupações da deputada Renata, mas destacar que a emenda apresentada pelo deputado Valdeque Carneiro, pelo deputado Rubens Bontempo e por mim, ela foi fruto de uma demanda muito insistente por parte de professores e professoras da educação básica, que tem uma legislação específica sobre a sua remuneração, que é o piso salarial do magistério. O que a emenda propõe é resguardar que essas recomposições não se chocam com a política do piso salarial. Eu sei, o governo do Estado cumpre o piso salarial? Atualmente, não. Então, aí é o seguinte, está na lei, é lei, não tem acordo, não cumpriu e aí não vai ser uma emenda que vai fazê-lo cumprir. Então, eu vou respeitar o mandato de vossas excelências, nós vamos discutir, o projeto vai sair de pauta. Não, não, se essa emenda, o deputado Alexandre Freitas, nós retiramos. O deputado Alexandre Freitas já correu também e produziu uma emenda. Nós retiramos a nossa emenda se ela for impeditiva. porque fica todo mundo querendo jogar para o seu eleitor. E aqui é um acordo da casa. Não adianta dizer que esse governador não vai cumprir, é isso ou aquilo. Eu costurei esse entendimento. eu vou fazer, perseguir para que cumpra esse procedimento. Agora, não dá para fazer uma emenda para fazer um discurso, para jogar para a categoria, com todo o respeito. Não, presidente, então é o seguinte, o governador de respeito eu vou retirar de pauta, nós vamos abrir a discussão, o projeto sai de pauta, sem problema. Está ótimo, governador. Anuncio, é regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4852, questão de ordem, presidente, de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 15 de 21, questão de ordem, dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça e servidores públicos de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Ao final, ao final, eu vou conceder questão de ordem, vossa excelência. Pela comissão de condição de justiça, deputado, deputado Marcio Pacheco, vossa excelência, designa o deputado... Senhor presidente, eu ia designar o deputado Rodrigo Munim porque ele queria fazer uma fala. Eu quero sustentar o acordo, presidente, só isso. Está feito o acordo, o acordo está feito. Eu quero sustentar o acordo. Não tem problema nenhum, não vai mudar nada. Vossa excelência falou uma frase impecável aqui. Mas não dá, olha só, para cada um vir aqui, fazer um discurso para a sua categoria, para o seu... Porque também eu vou fazer o meu... Vossa excelência... É o que é acordo. Vossa excelência... Que é a casa de acordo. Não, vossa excelência e o governador Claudio Castro são duas pessoas das quais têm história de cumprimento de acordo. Então, presidente, eu não tenho dúvida que fiz aqui como líder do governo foi propor um acordo para que os servidores saiam daqui hoje com o projeto aprovado em defesa do servidor, baseado na palavra de vossa excelência, que é um homem que cumpre o acordo do governador Claudio Castro. Está de parabéns. E nós queremos aqui, eu quero consolidar em nome do governo o acordo que vossa excelência propôs. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Senhor presidente... Questão de ordem, presidente. De novo, nós vamos discutir as matérias conjuntas. Vou colher os pareceres... Sim, senhor presidente. ... de todas as matérias e vamos discutir conjuntos. O projeto da recomposição não veio a pauta ainda. Claro que não. Não veio a pauta. Questão de ordem, presidente. O que agora vai se colher parecer é no PL 4.852. É isso, deputado Leuze Paulo, é isso, tranquilo. Está todo mundo aqui, recebeu a pauta semana passada. Está todo mundo aqui consciente do seu dever. Então, nós vamos colher os pareceres e vamos abrir para discussão. Presidente, é uma questão de ordem pedir a vossa excelência, fazer um requerimento à vossa excelência, para que inverta novamente a pauta. Não, 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 vamos colher. Vamos colher, sabe por quê? Olha só. É importante para nós... Nós precisamos, deputado Rodrigo, vossa excelência tem recebido os sindicatos, tem conversado com todos. Essa questão do IPCA e a questão do UTIEN foi uma questão de princípio nosso aqui desde o primeiro momento. Mas não pode parecer que a gente está trocando a correção pelas mensagens que chegaram ao governo. Então, vamos discutir, vamos manter a pauta. Temos tempo, tranquilo. Aí, os autores das emendas, no momento de cantar a pauta, se quiserem retirar, está em tempo, vai retirar. Mas não dá para cada um aqui fazer um discurso. Para a sua categoria, eu vou fazer para fora. Porque, na verdade, presidente, há uma manifestação lá fora, os servidores estão ansiosos por essa questão. Vossa excelência traz o projeto da questão salarial, a pauta, e é necessário que o parlamento dê uma resposta a quem está lá fora. Então, faço aqui mais um apelo para a retirada das emendas. Não, mas no momento oportuno. No momento oportuno. Já, já, no momento oportuno. A gente vai dar uma grande vitória do parlamento hoje para o servidor que está ali fora, presidente. Pela comissão de servidores públicos, Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorino. Não, senhor presidente. Acompanha o parecer da CCJ, senhor presidente. Olha só, eu estou aqui dizendo que eu estou discordando do parecer. Aí é diferente. A senhora excelência não está falando que discordando do parecer. Senhor presidente, eu disse assim, está votando o que projeta, porque está misturando o 7629 com o da reposição salarial. Não, mas estamos tratando da reposição. Todo mundo aqui, de novo, recebeu, todos os parlamentares receberam, na semana passada, a pauta. Todos. E eu quero seguir a pauta. Então, nós estamos discutindo o PL 4852 de 21. Eu nem ouvi, nem ouvi. Eu estou aqui. O parecer da CCJ... Deu favorável, é isso que ele deu. Tem 61 emendas o projeto. O quê? O projeto... Pois é, senhor presidente. O primeiro projeto da pauta tem 61 emendas. Eu sei, senhor presidente, mas eu queria propor que houve uma falha redacional. É simples, deputado. É que quando foi redigido o projeto, os senhores falam que fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao regime consoante a Lei Complementar Federal 159, de 17, e a Lei Complementar Federal 178, de 21. Então, eu queria que adicionasse ambas modificadas pela Lei Complementar Federal 181, de 21, que a Lei Complementar Federal 181, de 21, é aquela que diz que pode ter exceções desde que passa a parte do plano de recuperação fiscal. Então, mas V. Exª poderá dar no momento... Eu sei, querido... ...que V. Exª for chamada pela Comissão de Tributação. Sim, mas eu estou dando esse parecer para a CCJ. O quê? Eu estou pedindo que eles considerem a Lei Complementar Federal. Deputado Márcio Pacheco. É porque... Eu estou considerando omissão e não proposital, porque não vai tirar do texto a Lei Complementar Federal 181. É isso. A Lei Complementar Federal 181. Porque ela é uma lei importante de ser citada. E foi a última lei sancionada pelo Bolsonaro, 6 de maio. Até depois do decreto, porque é a lei que prevê as exceções. E ela modificou as outras duas. Como é que você cita duas e não cita a terceira que modificou? do Márcio. O deputado Márcio. Não tem nada de mais. Cita a lei. Senhor presidente, eu acolho nas emendas de plenário. No meu parecer, mantenho em constitucionalidade. O deputado Luiz Paulo apresenta as emendas. Estou falando nesse projeto. No primeiro. É nesse projeto, Luiz? Presidente, só me perdoe. Ele apresenta as emendas de plenário, eu aprovo as emendas e vou analisá-las todas, senhor presidente. Pois é, mas olha só. Só por isso. O senhor é todo poderoso, mas não é Deus. Eu posso votar na CCJ. A senência faz como achar melhor. Então, estou votando. Deputado Luiz Paulo. Estou votando. Sem nenhum problema. Então, estou votando. Só não vejo necessidade e as emendas serão apresentadas em plenário. Senhor presidente, quando nós fazemos acordo, o deputado Luiz Paulo não nos dá possibilidade. Eu não estou vendo mudança nenhuma. Está um a um. Vamos colher o parecer da CCJ. Eu estou incluindo a lei complementar 181. Pronto. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Acompanhe o senhor presidente Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o relator da CCJ, senhor presidente. 3 a 1. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Carlos Mink. Está no ar. Eu entrei. Voto com o deputado Luiz Paulo. 3 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, acompanhe o relator. 4 a 2. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Acompanhe o voto do deputado Luiz Paulo. 4 a 3. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o parecer é favorável no mérito com uma emenda. Apenas no artigo 1º, acrescentando a lei, ambas modificadas pela Lei Complementar Federal, número 181, de 6 de maio de 2021. É o voto, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Eu entendi que a vossa excelência deu favorável pela comissão de servidores. É isso? Perfeito. Acompanhando o parecido relator da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Lembrando que os projetos, salvo o PLC da Previdência, vai ficar até as 17 horas do dia de hoje. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável. Então, em relação à discussão, vamos, no momento único, discutir todos. Então, o projeto 4852, de 21, ficará até a data de hoje, às 17 horas, para recebimento de emendas. Já tem a informação? Já temos 72 emendas. Ok? Nada mais a tratar na primeira sensação extraordinária, mesmo que está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 174ª sessão extraordinária, que, iniciada às 13 horas e 15 minutos, encerrou-se às 14 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar a 4821, de autoria do Poder Executivo, mensagem 1821, que extingue o adicional para o tempo de serviço, a licença-prêmio e a licença especial da outras providências. Pender de pareceres as comissões de condição de justiça, de legislação condicional complementar e códigos, servidores públicos de educação e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, voto divergente. Senhor presidente, nós fizemos aqui um acordo patrocinado por vossa excelência, que o triênio seria só e somente para aqueles que vierem ingressar no serviço público a partir dos 31 de 12 e de 21. Ora, se nós fizermos... Não, deixa eu dizer, olha só. Está bem encaminhado com o governador em questão do triênio. Eu fiz uma emenda para valer a partir da adesão ao regime. E fiz uma emenda a partir... Está no mesmo. Para valer a partir da sanção da lei. Está no mesmo. Então, essa coisa do 31 de dezembro... Está bem, está bem, mas está no mesmo. Aí eu me pergunto o seguinte. Aí vem um relator... Mas deixa ele, Luiz. Vamos valorizar o parlamento, o plenário, que todos aqui fizeram emenda no mesmo sentido, de para valer para o futuro, não é isso? Não está tacitamente acordado isso? Entendeu, Luiz? Mas se vossa excelência quiser fazer o voto de vigência... Eu quero mostrar que é esse acordo. Não é fazer um voto mexendo no projeto, mexendo só nessa questão. Então, vou aqui. Mas a gente não pode exigir que o presidente da comissão dê o parecer dele aqui. Então, também. Então, vou dar o parecer meu. Ok. Constitucionalidade com emendas. Modifique-se a emenda, deputado Chico Machado. Extingue-se para os novos servidores que ingressarem para o concurso público nos quadros do funcionarismo público do Estado do Rio de Janeiro, após a homologação do regime de recuperação fiscal de que trata a Lei Complementar Federal 159 de 2021, os adicionais remuneratórios, etc., etc. E a mesma alteração o faço no artigo 1º e, evidentemente, suprimo o parágrafo único do artigo 1º. É o voto, seu presidente. Eu ainda vou... Não botei data, não. Sabotei, quando for assinado o regime. Eu quero saber se o deputado Márcio concorda com o texto do deputado Lúcio, senão eu vou colher o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, eu preciso... As emendas foram apresentadas, senhor presidente. As emendas foram apresentadas pelos parlamentares. Eu queria chamar uma atenção à vossa excelência que, se esta é uma casa de acordos, e eu peço vênia ao deputado Luiz Paulo, que, quando ele apresenta um parecer, integrando no parecer da CCJ como um voto divergente, nos dá um entendimento de que os deputados da CCJ não concordam com o texto do deputado Luiz Paulo. E muitos deputados apresentaram a emenda na mesma toada. E por que não dar o protagonismo do texto acordado pelo deputado Luiz Paulo para os deputados que apresentaram as suas emendas? O que eu estou dizendo é que eu não sou contra o texto do deputado Luiz Paulo, não parecer, mas não há necessidade, com todo o respeito, ele pode ser apresentado, porque não foi só eu que apresentei emendas, só um minuto. O próprio deputado Luiz Paulo apresentou emendas de plenário. Deputado Amarta, deputados outros apresentaram. Se nós pudermos apresentar como emendas de plenário para dar, senhor presidente, de forma aglutinativa, o mérito a todo o parlamento. Então, primeiro, senhor presidente, eu vou manter o voto pela constitucionalidade, mas não é porque nós somos contra o texto do deputado Luiz Paulo. Para que não fique parecendo que nós não somos a favor do acordo, nós somos a favor. Eu peço ao deputado Luiz Paulo que nos permita acolher o voto das emendas de plenário, dando a todo o parlamento, e não só ao deputado Luiz Paulo, o mérito do acordo que foi firmado. É só isso. Por isso eu vou manter o voto. Sou a favor do texto do deputado Luiz Paulo, mas ele já está apresentado nas emendas de plenário, senhor presidente. Por isso, meu voto é pela constitucionalidade. Senhor presidente. Sim, deputado Luiz. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Olha só, senhor presidente. Primeiro, eu cumpro todos os acordos. O deputado Márcio Pacheco acabou de revelar publicamente que ele acolhe, não é a minha emenda, mas que ele acolhe o princípio de que o triênio só valerá para os novos concursados depois de assinar o regime. Não é isso? É isso. Se ele assumiu isso, eu acredito na palavra dele. Então, eu retiro o meu voto. Até porque, se não ocorrer assim, eu vou votar contrário ao projeto. Mas acredito na palavra dele. Pela comissão de legislação condicional complementar e código, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, acompanhe a CCJ. Pela comissão de servidor de público, deputado Rodrigo Amorim. Apareci pela comissão de servidores do projeto de lei complementar 4821. Acompanhe o relator da CCJ, senhor presidente. Favorável. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, esse projeto espelha uma opção política seguida pelo governo de não só apontar para o Rio de Janeiro como único caminho a adesão ao regime de recuperação fiscal e com isso se submeter a uma série de imposições que vão desmontar que vão desmontar os serviços públicos como também de ir além disso e apresentar uma agenda de retirada brutal de direito dos servidores públicos nas diferentes áreas. Porque se a gente pega mesmo a adesão ao regime de recuperação fiscal, não há não há não há a exigência por exemplo da extinção do abono permanência. Não há a exigência sequer da extinção do triênio porque abre a possibilidade de que gratificações e promoções que são exclusivamente por tempo de serviço sejam modificadas e a gente possa incluir outros critérios como o critério de formação continuada de qualificação como forma de garantir os direitos dos servidores. Nesse sentido, senhor presidente, o nosso parecer é contrário. Somos contra a retirada de direitos dos servidores e somos contra a opção do governo Cláudio Castro de ir além do que o governo federal impôs e retirar direitos dos servidores. Pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Márcio Pacheco fruto do nosso acordo senhor presidente de uma casa que está avançando o meu parecer é favorável a favor do que essa casa está fazendo em prol do estado do Rio de Janeiro e dos servidores. O meu parecer é favorável. Os pareceres emitidos conforme o acordado vamos discutir num único momento mas até a presente hora temos 172 emendas ao projeto de lei cumprimentar 48 de 21. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 468021 de autoria dos deputados André Ciliano e Luiz Paulo que dispõe sobre o reajuste anual dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de servidores públicos de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de justiça deputado Márcio Pacheco Pela ordem presidente Presidente Pela ordem Pela ordem Para falar do projeto Não Aqui não é pela ordem Se for uma questão de ordem Vossa Excelência terá a palavra após escolher os pareceres Deputado Márcio Pacheco Senhor Presidente o parecer conforme acordo é pela constitucionalidade com emendas essas emendas foram as propostas aqui Vossa Excelência a mudança de texto redacional trocando a palavra vencimento por remuneração o Poder Executivo regulamentará e a inclusão dos outros poderes e entes Ok Então com essas emendas a proposta é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo se retirarem as emendas então pedindo a Vossa Excelência forma final de redação Pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim Fique aqui Márcio Vem cá Márcio Por favor O parecer é favorável Sr. Presidente Pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Alexandre Deputado Márcio Pacheco Favorável, presidente Os pareceres emitidos Vamos aos pela ordem e às questões de ordem Questão de ordem do deputado Alexandre Freitas Obrigado, presidente A gente não pode esquecer o histórico dessa casa quando em 2014 aprovou-se diversos aumentos de forma totalmente atabalhoada e o resultado disso foram servidores não recebendo sequer aquilo que era de direito Na hora da gente propor aumento a gente precisa ter responsabilidade responsabilidade orçamentária e fiscal e aqui eu queria parabenizar a articulação que o senhor fez e eu não sou contra reajuste de servidor acho sim que está defasado mas a gente precisa saber se esse reajusto é pagável ou não e eu acredito que o governo vai fazer um bom trabalho nessa análise atuarial para ver se é possível o pagamento então concordando com o acordo que o senhor propôs eu retiro as emendas ok deputado Flávio Serafim senhor presidente primeiro é importante destacar a gente trabalhou muito na CPI conseguiu mostrar que 10 bilhões de reais foram retirados do Rio Previdência antes dos reajustes de 2014 e jogaram o Rio Previdência numa situação de desequilíbrio culpar os servidores é uma covardia mas sobre o projeto em questão senhor presidente que o deputado Valdeque Carneiro eu e o deputado Rubens Bontempo quisemos fazer ou apresentar uma emenda foi para destacar que um acordo sobre a recomposição das perdas salariais de um projeto possível que parte dessa casa não parte sequer do governo ele não vai nos colocar nos fazer abrir mão de outras lutas que seguem fundamentais e que dizem respeito a determinada das categorias como o caso do piso salarial que é uma lei nacional que o governo do estado vem descumprindo então como foi colocado desde o início pelo deputado Valdeque Carneiro a gente retira a emenda para se fazer um acordo mas a gente destaca que esse acordo para que a gente avance na recomposição salarial não significa que nós vamos abandonar a luta para que o estado do Rio de Janeiro respeite o piso salarial do magistério público conforme a legislação federal é pouco mas é o mínimo para garantir dignidade para os nossos profissionais de educação quero chamar a atenção deputado Rodrigo Amorim Jair Bittencú Ivano Flamília se retiram as emendas retiro as emendas senhor presidente chama a atenção do deputado Samuel Malafaia na verdade o que ele trata é o que está prejudicado porque é o que a gente acertou no texto do projeto 50, 25 e 25 então a emenda do deputado Samuel está prejudicada chama a atenção da deputada Marta Rocha também está prejudicada porque foi catada no texto mas quero ouvir a vossa excelência retirada cumprindo o acordo ok tem aqui de minha autoria do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha várias emendas então quero ouvir eu retiro as emendas que era para adequar o texto ao compromisso e eu quero ouvir o deputado Luiz senhor presidente eu e a deputada Lucinha a gente cumprindo o acordo estamos retirando as emendas faça um apelo a deputada Alana Passos temos três quatro emendas três emendas a deputada Alana quero ouvi-la presidente eu entendo e compreendo o acordo construído por vossa excelência eu retiro a minha emenda 12, 13, 14 mas eu espero que os servidores dos outros poderes Ministério Público Defensoria e o Tribunal de Contas não fiquem fora dessa reposição tá e eu retiro pelo acordo com o senhor e com essa casa não pela palavra do governador Cláudio Castro porque ele não tem palavra deputado André Correia ele produziu uma emenda mas a emenda dele está prejudicada porque ele diz que o reajuste que se refere ao artigo primeiro é extensivo aos cargos ocupantes de assistentes jurídicos do Poder Executivo vinculado à Procuradoria Geral do Estado e está acatado deputado Vandro senhor presidente boa tarde a todos pelo acordo feito no colégio líder dessa casa a gente retira nossas emendas obrigado deputado presidente então deputado André Correia só para ficar claro presidente ou seja os assistentes jurídicos obviamente vão participar desse acordo não é isso eles estão incluídos porque nas outras acabaram não sendo incluídos não o que que nós estamos o que que eu mesmo propus aqui porque na verdade nós aqui também estamos desde 2012 sem correção que seja extensivo aos demais poderes e entes e aí o texto produzido vai contemplar Tribunal de Contas Defensoria Procuradoria e PGE não presidente estando garantido que os assistentes jurídicos vão estar no mesmo processo não mas não é da Procuradoria Geral extensivo aos servidores da Procuradoria tá bom tá ok só pra fazer não mas tá prejudicado a emenda de vossa excelência porque o texto vai contemplar o que vossa excelência está pedindo ok ok tá ok ok não havendo a emenda em votação substitutivo conforme o final de redação que a presidência defere do projeto de lei 4680 de 21 os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado eu vou aqui meu nome e nome do Luiz oferecer com autoria a Projeto de Lei 4680 deputada Alana Passos Flávio Serafini Célia Lucinha Valdeque Marta Dani Samuel Malafaia Dionísio Lins Márcio Pacheco Fábio Silva Tia Ju Tia Ju Eurico Fábio Silva Carlos Bink Brasão André Correia Sub-intendente Bernardo Bebeto Eliomar Eliomar Zaca Charles Marcelo Mônica Renata Quinoploque Carlos Macedo Coronel Salema Marcelo do Seu Dino Amorim Bebeto Jaume Presidente Bebeto Como é que é Ronaldo Valdo Seasa Presidente Gustavo Schmidt Marcelo Cabelereiro Anderson Franciane Jaume Já falei Jaume Foi primeiro Bebeto Deputado Bebetão Já falei Daniel Librelon Franciane Duas vezes Bruno Da Wari Rodrigo Amorim Terceira vez Chico Machado Sérgio Fernandes Deputado Adriana Então Daqui a pouco Quando Nós encerramos E der início Dermos início A discussão Deputado Carlos Augusto Segunda vez Rosenberg Não quer? Rosenberg Está aí? Rosenberg Reis Ok Vamos ficar Até o final do dia Então Outro parlamento Por acaso Não esteja presente Nesse momento Queira Ser coautor Está Permitido Com autoria Nada mais A tratar Na segunda sessão Extraordinária Do dia 21 A mesma está Encerrada Havendo número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos os nossos trabalhos Está aberta Sessão ordinária Do dia 21 De setembro de 21 A presidência Convida a deputada Marta Rocha Para fazer a leitura Da data Da sessão anterior A ata Reflete com exatidão Ocorrido na Centésima Septuagésima Quinta Sessão extraordinária Que iniciada As 14 horas E 20 minutos Encerrou-se As 14 horas E 39 minutos Lida e aprovada A ata Passa-se A sessão ordinária Do dia Anuncia Regime de urgência A discussão Única Projeto de lei Complementar 46 de 21 De autoria Do poder executivo Mensagem 16 de 21 Estabelece Normas E diretrizes Fiscais Do regime De recuperação Fiscal Da lei Complementar Federal 159 de 17 Alterada Pela lei Federal 178 De 21 Constituição De regras Para limitar O crescimento Da despesas Primárias Dependendo de Parecês Das comissões Constituição Justiça Legislação Constitucional Comumentário Código Tributação Contro Decadação Estadual Fiscalização De tributos E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Para emitir Parecer Pela comissão De Constituição Justiça Deputado Márcio Pacheco Márcio Parecer O parecer É pela Constitucionalidade Presidente Senhor Presidente Deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio Pacheco Por favor Eu Arguo Ao Presidente Da CCJ E líder Do governo Que há um acordo Feito no parlamento Entre o parlamento E o governo Que é o ano base Para despesas primárias Ser 2021 Queria saber De vossa excelência Se o acordo Está de pé Tem acordo Deputado Luiz Paulo Então não há voto Divergente a fazer Senhor Presidente Pela comissão De legislação Complementar Não Vai ficar o final Vem aqui Pela comissão De legislação Constitucional Complementar De código Deputado Bruno Dauari Favorável Senhor Presidente Seguindo o parecer Da CCJ Pela comissão Pela comissão De tributação Deputado Luiz Paulo Deputado Valde César Está me provocando Aqui Por conta Do futebol De sábado Já já Daria as explicações Senhor Presidente Senhor Presidente Na preliminar Pênalti Não é coisa que se perca Só isso Tem um vídeo Vossa excelência Vai ver No vídeo Que o goleiro Sai E que há uma invasão Da área Da área Vou mandar para a vossa excelência Nesse instante Deputado Em assim sendo Senhor Presidente Luiz Paulo Na medida que o Deputado Márcio Pacheco Garantiu Que o ano base Para contabilizar A despesa primária É 2021 Eu voto Favorável E não foi um pênus Qualquer Deputado Luiz Bateu com muita força Na trave A bola voltou Quase ao meio campo É que a sua chuteira Era meia velha Não Ganhei naquele dia Estreou Acho que foi por isso Que não deu certo Senhor Presidente Uma parte Muito rápido Que eu solicitei Uma CPI Para discutir A CPI Do futebol Para lamentar Dessa casa Porque eu acho Que isso é sério Precisamos de indiciados Responsabilizados E precisamos Que o Estado Tenha uma política Para que essa vergonha Esse vexame Na alerje Não ocorra Mas não é Deputada Renata Qual foi o problema? Tinha Nós tínhamos Quase 40 Quase 40 não Mais uns 25 lá presente Todo mundo queria jogar 5 minutos E aí 7 a 0 Faltou Foi incentivo Senhor Presidente Tinha que ter convocado As mulheres Que já foram jogadoras Tipo A deputada Alana Eu E outras Que já jogaram De repente A gente teria mudado Esse placar Obrigada Senhor Presidente Eu joguei lá No campo Da partida Maré E também Não teve O uniforme Para as mulheres Torcedoras Eu quero deixar Isso aqui registrado Próxima vez Eu vou Quem produziu Os uniformes Foi eu Lá em Paracami Tem uma pessoa Que é muito competente Ficaram bonitos E não foi Uma Quero deixar aqui Deputada Renata Já que a vossa excelência Está querendo Produzir uma CPI Não foi Um Um compromisso Oficial Da Assembleia Foi uma descontração Dos parlamentares Com os vereadores Dos dois parlamentos Presidente Uma questão De ordem regimental A excelência Que está mais tempo Na casa Há alguma Observação No regimento Da casa Na questão Da indumentária Dos deputados Que essa meia Do deputado Alexandre Freitas Eu não sei Se está de acordo Com o regimento Só para Que a mesa Possa fazer a verificação Por favor Presidente Queria só Deixar aqui Um comentário Que enquanto Nós estávamos Jogando pela direita Estava tudo bem Mas o time Só ficou ruim E quando a zaga mudou E entrou o Flávio Serafini Entendeu De máscara De máscara Alexandre que não aplica Jogando de óculos Sabe que o Flávio Serafini De máscara Presidente Ofereci a secretária Fabi Gil E a todos também Que se sentiram Violados Dos seus direitos humanos No sábado Temos atendimento Psicossocial Na comissão De direitos humanos Para todos e todas Aqui Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Eu não sei Se favorável A meia ou a meia Mas favorável Ao projeto Seu presidente CPI vai ser Tem sentido Porque eu contei Sete gols Teve um gol Que foi anulado Logicamente Quem ganha Fala Foi oito Mas nós tivemos sete Sete a zero Sabe como é né Com os pareceres emitidos A presente mensagem Recebeu 83 Recebeu até o presente momento 83 emendas O projeto de lei Complementar 46 21 Vai ficar até as 17 horas Para receber emendas Anuncio Em regime de urgência Em discussão única Projeto de lei Complementar 49 21 De autoria do poder executivo Mensagem 23 de 21 Que dispõe sobre as aposentadorias E pensões por morte Do regime próprio De previdência Associada aos servidores civis Ocupantes De cargos De provimentos efetivos Nos termos Do artigo 89A Da Constituição Do Estado do Rio de Janeiro Em razão da edição Da emenda condicional A Da emenda condicional A Constituição Federal 103 219 Da U das Providências Penite de pareceres As comissões De Constituição e Justiça De legislação Constitucional Complementar De códigos De servidores públicos De pessoas com deficiência Segurança pública Ação de polícia Defesa civil De educação E orçamento Questão de ordem Presidente Questão de ordem Deputado Valdeque Carneiro Esse PLC É o que disciplina O que a emenda Constitucional Vai definir Sobre as aposentadorias Dos servidores E portanto afeta Professores das universidades Eu queria solicitar Vossa Excelência Que a Comissão de Ciência e Tecnologia Pudesse emitir o parecer Presidente Defere pedir Vossa Excelência Pela Comissão De Constituição Deputado Márcio Pacheco É o PLC 49 É o PLC 49 Antes do deputado Márcio Emite o parecer Anunciar mais uma vez Que esse PLC Ficará até Quinta às 17 horas Para recebendo de emendas Aparecer pela Constitucionalidade Presidente Senhor Presidente Eu queria só fazer Uma observação Mais uma E pertinente Não é pertinente Deputado Márcio Pacheco Eu tenho certeza Que passou Despercebido Nesse projeto De Vossa Excelência Viu Senhor Presidente O Rio Previdência Está expropiando 2% Das receitas Do ROE De Participação Especial Que irá Para o Caixa Do Rio Previdência Para a gestão Do Rio Previdência É muito dinheiro Está sendo tirado Dos ROE De Participação Especial A gente tinha preparado Um parecer Para a Vossa Excelência Analisar De ser a mesma alíquota Que as agências Trabalham Meio ponto Percentual E não dois Porque o senhor pegar Imagina a receita De 10 bilhões Se ele leva 2% Ele está levando 200 milhões 2% É o teto de gasto Por exemplo Do Ministério Público O senhor está entendendo Então não pode ser 2% É um valor muito alto O ideal é que fosse 0,5% É só observação Chamar a atenção Os senhores parlamentares Porque Deputado Márcio Esse projeto Logicamente Além de todas as discussões Em relação Aos servidores Mas retirar do Rio Previdência A obrigação Dos ROE Porque os ROE Só podem ser gastos No meio ambiente E nos servidores E o meio ambiente Já tem um percentual Do FECAM Tem que ter cuidado Porque o ROE Como sabemos Não pode ser usado Para gastos com pessoal E entre outros Então É isso aí Nós vamos discutir No momento Eu quero fazer Defesa de uma emenda Porque eu preparei Porque no fundo Isso aqui É para tirar Aquela lei complementar Que a gente fez aqui Que é para contabilizar O percentual dos poderes Ok Pela comissão De legislação Constitucional Complementar Deputado Bruno Dallari Senhor presidente Favorável Pela comissão De servidores Deputado Rodrigo Amorim Presidente Parecia favorável Pela comissão Da pessoa com deficiência Deputado Marcelo Cabeleireiro Favorável Presidente Pela comissão De segurança Pública Assunto De polícia Delegado Carlos Augusto Acompanha o CCJ Presidente Pela comissão De defesa Civil Deputado Rosenberg Reis Favorável Presidente Pela comissão Pela comissão De educação Deputado Flávio Serafini Deputado Flávio Serafini Sr. Senhor presidente Senhor presidente Como eu tenho colocado A gente aqui nessa casa Estudou bastante E conseguiu comprovar Ao longo do trabalho da CPI Que a gente espera Votar o relatório Antes dessa matéria voltar Peço isso a vossa excelência Para mostrar que os servidores Não tem nenhuma responsabilidade No desequilíbrio econômico Do estado do Rio de Janeiro Então puni-los Com mais uma contra-reforma Retirando direitos É um absurdo Nesse sentido O nosso voto é contrário Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Pacheco Parecer é favorável Presidente Pela comissão De ciência e tecnologia Deputado Valdeque Carneiro Senhor presidente Estamos emitindo Parecer Ao PLC 49 De 2021 Que integra Este pacote De maldades Encaminhado Pelo governador Cláudio Castro É bom que se diga Que isto é da vontade Do governador Porque nem as exigências Formuladas Pelo regime De recuperação fiscal Impõem ao governador Esse conjunto A necessidade De promover Esse conjunto De ataques Inaceitáveis Ao serviço público Estadual Na verdade Na verdade A lógica É se inserir E se alinhar Na agenda De Bolsonaro e Guedes Que querem desmontar Ao Estado brasileiro E como parte Desse processo De desmonte Querem Desconstituir O serviço público E isso se replica No Rio de Janeiro Nesse projeto Em particular Ao debate Da Previdência André E a Assembleia Legislativa Com apoio De Vossa Excelência Fez um trabalho De longo tempo Na CPI Que o Flávio presidiu E que eu fui o relator Cude o relatório Precisa ser discutido E aprovado Antes que a gente Discuta a emenda Constitucional Da reforma Da Previdência E esse relatório Foi muito claro Deputado Márcio Pacheco Não é possível Não é possível Partir da premissa De que o serviço Público estadual Servidores e servidoras São responsáveis Pelo desequilíbrio Nas contas previdenciárias Do Estado Não é possível Nós tivemos Vários períodos Em que o governo Do Estado Antes mesmo de Castro Fez vários Vários desvios De receitas Destinadas à Previdência Para usá-las Em outras Com outras finalidades Além do acordo Absurdo Do acordo absurdo André Do acordo absurdo Feito em 2019 No governo Vítcia ou Castro Que fez com que O governo do Estado Aceitasse Deputado Luiz Paulo Assim Um acerto Inadmissível Em relação A própria lei Candir Em relação A reforma da Previdência Nós temos Uma questão importante A ressaltar Que são as operações De antecipação De ROID Que o nosso relatório Da CPI Denuncia Com uma das piores Operações financeiras Lesivas Ao Estado Do Rio de Janeiro E por último E por último O regime De recuperação fiscal Me desculpem Estou aberto ao debate Não recupera nada O Rio de Janeiro Saiu pior do que entrou Em 2017 E vai seguir Essa mesma atuada Que Castro Está se alinhando Com Bolsonaro e Guedes O voto no mérito É contrário A matéria Questão de ordem Com os pareceres emitidos Agora nós vamos Dar sequência Aquele acordo Antes Antes de chamar O primeiro orador Para discutir Que é o deputado Luiz Paulo Questão de ordem Do deputado Márcio Pacheta Senhor presidente Na verdade Ao término De colher os pareceres De todas essas matérias E antes do encaminhamento Da discussão Queria Nessa minha questão De ordem Dizer Senhor presidente Que o tempo Que vivemos Não é o tempo De outrora Ainda que essa discussão Seja uma discussão Dura Ela foi feita Toda Com muita responsabilidade Com o conjunto De servidores E pilotado Por vossa excelência Que desde o primeiro instante Buscou O acordo Firme Para que o governo Se posicionasse E pudéssemos chegar Ao que estamos chegando Ao que se avizinha Saúdo vossa excelência Nessa questão de ordem Por ter tido Uma capacidade ímpar De fazer interlocução Em nome do parlamento Para a busca De um acordo Em todos os projetos Na minha discussão final Eu vou falar Na minha última Eu vou desenvolver A questão deste acordo Mas quero dizer Que tanto o governador Cláudio Castro No primeiro momento Em que sentou Com vossa excelência Nós já sabíamos Que a intenção Do governador Cláudio Castro De vossa excelência Era o mesmo Buscar um acordo De uma perspectiva De um projeto Que não é Do bem querer Do Estado Vem do governo federal O que eu quero fazer Também senhor presidente É Dizer aos deputados Que são autores Dos projetos Autor do projeto Que está aqui Que sejam divulgados De forma ampla Nesta casa Que todos os deputados Votaram em prol De um acordo Porque todos os deputados Estão 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 Numa mesma toada Em prol do Estado Do Rio de Janeiro E em prol Do servidor público E portanto Essa é a minha Questão de ordem Que na verdade É exaltar Mais uma vez A capacidade Que esta casa Teve Com vossa excelência Que o governador Cláudio Castro Teve na busca Deste acordo Que é muito maior Do que apenas Um projeto É um conjunto De medidas Que eu tenho certeza Foi o melhor Pelo menos Para este momento Para que o parlamento Buscasse um consenso Então com a palavra O deputado Luiz Paulo Quero aqui agradecer Compreensão de todos O acordo Que foi produzido E quero anunciar Que a emenda Constitucional 63 Ficará até Sexta-feira próxima Recebendo emendas O PLC 4921 Ficará até Quinta Às 17 horas Mas a emenda Até sexta-feira Às 17 horas Ok Deputado Luiz Agradecer aí A atenção E vamos A discussão Das matérias Por favor O deputado Luiz Paulo Senhor presidente Senhor presidente Deputado André Siciliano Senhoras E senhores Deputados Presentes Senhoras E senhores Representantes Do funcionalismo Público Que nos acompanham Saudar também Aqui A nossa Intérprete De Libras Que nos acompanha Diariamente Para que todos Possam Nos entender Queria fazer aqui Um pequeno Resumo Daquilo Que eu chamo De pacote Das maldades Inspirado Na política Neoliberal Do governo Do governo Federal Alicerçada Pelo ministro Da economia E pelo tesouro Nacional Que visam Única e exclusivamente Não a recuperação Do estado Mas o desmonte Do funcionalismo Público Não somente No estado Do Rio de Janeiro Mas no Brasil Inteiro Então o que nós Estamos fazendo Aqui Deputada Lucinha É uma luta De resistência Porque entendemos Como social Democratas A função Precípua Que tem O funcionalismo Público Para Construir Políticas Públicas Eficientes E eficazes Para a população Fluminense E dentro Desses objetivos É que nós Estamos Trabalhando Em cima De um fio De navalha Porque se de um lado Deputado Bom Tempo Nós Não entrarmos No novo Regime De recuperação Fiscal Teremos Que de imediato Pagar O serviço Da dívida E que nos Próximos Três anos Poderia Chegar A 44 Bilhões De reais Isso Implicaria Quebrar O estado E não Ter dinheiro Sequer Para pagar A folha De outro Lado Aderindo Ao regime Vai Postergar Essa Situação Que sapra Daqui A alguma Década E na Ótica Do regime O que Que eles Nos propõem Ou morre Agora Ou morre Daqui A dez Anos Evidentemente Que não Queremos Morrer Agora E se For Possível Nem Daqui A dez Anos Mas Agora Não Então Temos Procurado No Parlamento O Entendimento Para que Não Haja O Desmonte Do Funcionalismo Público Mas Que Também Não Nos Rendamos A Sanha Destruidora Do Tesouro Nacional Do Ministério Da Economia E Dos Governos Temer Bolsonaro E Cláudio Castro Temos Que Nominar A Todos Não Esquecer De Nenhum E Comecei Eu Temer Porque Começou Em 2017 Dito Isso Primeiro Projeto Que Foi A Pauta Deputada Lucinha Foi O 48 52 De 21 Claro Que De Autoria Do Executivo Que Pretende Fazer Com Que O Estado Entre No Plano De Recuperação Fiscal Do Estado Do Rio De Janeiro Notei Nesse Projeto Um Grave Defeito Porque Eles Citam Explicitamente As Duas Leis Complementares Federais A 159 A 178 Como Tinha O que Fazer Mas Esqueceram Deputado Bom Tempo Da Lei Complementar Federal 181 De 21 21 Que Modificou As Duas Outras E Qual A Importância Dessa Lei É Que Ela Tem Um Artigo Que Abre Exceções Para Você Não Cumprir As Duas Anteriores Desde Que Estejam Contemplados Na Proposta Que O Executivo Encaminha Para O Novo Regime De Recuperação Fiscal Então Chamei Atenção Disso Porque Pode Ter Sido Um Esquecimento Mas Pode Ter Sido Uma Estratégia Que A gente Tem Que Corrigir E Eu Vou Fazer Aqui E Chamar Atenção Sobre Só As Questões Essenciais Para Ficar No Meu Tempo Segundo Projeto De Lei Apreciado Hoje E Todos Estão Emendados Projeto De Lei Complementar 48 De 2021 Esse É O Ápice Do Pacote Das Maldades Porque No Inciso Primeiro Do Artigo 12 Do Decreto Regulamentador Das Leis Complementares Federais Está Dizendo Que Inciso Primeiro É De Cumprimento Obrigatório Porque A Regra É Sempre De Quatro Maldades Você Aderia A Três Mas O Inciso Primeiro É Obrigatório E É O Mais Cruel Que É Extinguir O Triênio É Inaceitável Por Isso Na Comissão De Constituição e Justiça Chamei O Líder Do Governo Que Também É Presidente Da Comissão Constituição Justiça Para Ver Se Ele Explicitava Que Havia Acordo Que Estão Lá Nas Emendas Dos Mais Diversos Deputados Que A Extinção Do Triênio Não Vale Para os Funcionários Atuais Só e Somente Para aqueles Que Venham A Ingressar No Serviço Público Depois Da Novo Regime De Recuperação Fiscal Essa É A Questão De Fundo E Claro Que Tem Deputado Bom Tempo Uma Questão Importante Uma Questão Importante De Que Esta Luta Seja Continuada Porque A gente Também Não Quer No Futuro Um Funcionalismo Público Remunerado Mas É Uma Questão Do Momento Do Momento Não Pode Valer Para Nenhum Funcionário Público Que Está Sob O Regime Do Triênio Em Seguida Discutimos O Projeto De Lei 4.680 De 21 De Autorias Do Deputado André Siliano E Luz Paulo Que Foi Submetido A Autoria A Todos Que É A Recomposição Salarial Dos Salários Recomposição Salarial E Anual Dos Salários Para Todos Os Poderes Para Todos Os Poderes E Aí Isso Está Respaldado Está Respaldado No Inciso 10 Do Artigo 37 Da Constituição Federal E Também Na Lei 10.331 Lei Federal De 18 De Dezembro De 2001 E Qual O Conceito Básico Que Foi Acordado E Que Foi Objeto Do Substitutivo Já Aprovado Nós Queríamos Um Projeto Determinativo Mas Evidentemente Todos Sabemos Que Nós Não Podemos Determinar Ao Governador Que Ele Gaste Aquilo Que Ele Não Queira Gastar Tem Dezenas De Decisões Inclusive Do Supremo Tribunal Federal Então Transformamos O Projeto Em Autorizativo Porque O Autorizativo Apesar De A rigor Também Não Superar A Questão De Inconstitucionalidade Mas Na Medida Que Seja Sancionado Pelo Governador Minore Muito Essa Questão Porque Até Em 2006 Teve Uma Emenda Constitucional Do Deputado Paulo Ramos A Constituição Do Estado Que Disse Que A sanção Cortaria O Vício De Iniciativa Apesar De ser Emenda Constitucional Chegou A Fazer Parte Da Constituição E Segundo Foi Dito Aqui Houve Um Acordo Entre O Governador E O Parlamento Que Ele Sancionará E Irá Cumprir Irá Cumprir O Que Que Nós O Estado Quando Digo Nós O Estado Pagará Perdas Pretéritas De Setembro De De Dezessete A Dezembro De 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 E por Que Deputada Lucinha Setembro De De Dezessete Porque Foi O Ano Que Começou Que Vigorou Pela Primeira Vez O Antigo Regime De Recuperação Fiscal Então Essa Perda Estima-se Porque O Ano De 21 Não Fechou Toda Essa Reposição É Pelo IPCA A A Estima Que Isso Vai Dar 23% Estima O Que Representa O Impacto De Receita Anual De 6 Bilhões De Reais Que Serão Pagos Em Três Parcelas 50% No Primeiro Bimestre Bimestre São Dois Meses Porque se Vai Para a Folha De Janeiro Só Vai Pagar Em Fevereiro Então Por isso Tem Que Ser Bimestre Primeiro Bimestre De 22 50% Dos 23% 25% No Primeiro Bimestre De 23 25% De 23% E Finalmente A Terceira E Última Parcela No Primeiro Bimestre De 2024 Mas Além Disso Além Disso Deputada Lucinha Está Escrito No Substitivo E É Isso Que A Gente Queria É Que Haja Recomposição Salarial De 22 Assim Em cima Do IPCA Em Janeiro De 23 E Assim Sucessivamente E O Governo Quis Botar Uma Condicionante Que A Própria Lei Federal 10.331 Já Diz É Que Ele Só Vai Cumprir Isso Se O Gasto De Pessoal Não Ultrapassar 60% Da Receita Corrente Líquida E Se Tiver Fluxo De Caixa Isso Vale Até Para Pagar Folha Então Avançou Se Avançou Se Depois Nós Discutimos O Projeto De Lei Complementar 46 De 2021 Que Estabelece Normas E Diretrizes Fiscais No Âmbito Do Regime De Recuperação Fiscal Para Instituir Regras E Limitar O Crescimento Das Despesas Primárias Esse Projeto Lucinha É Um Abacaxi Dos Seiscentos Porque A Maioria Das Pessoas Não Se Dedica Ao Orçamento Não Presta Atenção Do Que Que Isso Simboliza Isso É A Lei Complementar Do Teto De Gastos Ora Se Eu Limito A Despesa Primária E Ali Eu Tenho Que Dar Uma Explicação Como É Que É A Lei Orçamentária Você Fixa A Despesa E Estima A Receita O que 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 É O Teto De Gastos Que Você Escolha Um Ano Que Podia Ser Entre 17 E 21 Leva Isso Para 22 Corrigindo Pelo Pelo IPCA E Aquilo É O Te Demite De Despesa Se Tua Receita For Ótima Você Não Pode Gastar O Máximo Que Você Pode Fazer É Pagar O Serviço Da Dívida Porque O Teto De Gasto Não Permite Veja O famoso Neoliberal Ministro Da Economia O Abacaxi E A Camisa De Força Que Ele Se Auto Colocou Ele Tem Que Pagar Precatório É Obrigado E Não Tem Mais Limite De Despesa Primária Ele Mesmo Está Provando Do Veneno Que Ele Espalhou Se Mexendo Para Ter Modificações Legais Para Encontrar A Saída Tentou Até Negociar Com Supremo Como Supremo Fosse Legislador E Não É Então Entre 17 E 21 Nós Fizemos As Contas O Ano Mais Favorável É 2021 E Não 18 Como O Governo Tinha Proposto E O Líder Aqui Deputado Márcio Pacheco Assumiu De Acatar As Emendas Para Ser 2021 Porque 2021 É Um Mês Atípico Onde A Receita Está As 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 Também De Recuperação Fiscal Do Estado Rio Janeiro Regime A Obrigação De Pagar Os Precatórios Só Para Lembrar Isso O Que Ele Não Pode Que Ele Não Está Conseguindo Evidentemente Ele Quer Que Os Estados O Façam Porque O Pagamento De Precatório É Obrigatório Na União E Todas As Unidades Da Federação Até Mesmo Os Municípios E Para Culminar E Para Culminar Falta Só Uma O Projeto De Lei Complementar 49 De 21 Que É Aquele Que Dispõe Sobre Aposentadorias E Pensões Senhora Presidente Esse PLC Tem Que Visar Única Exclusivamente O Regime Próprio Complementar Do Rio Previdência O RJ Prev Isto É Os Funcionários Concursados Novos Que Entraram Ao longo Desses Últimos Anos E Esse Regime Está Em Azul Esta Lei Complementar Não É Para Valer Para Regime Financeiro Porque Esse Será Estará Em Vermelho Até O Final Dos Tempos Até Todo Mundo Praticamente Morrer Dito Isso Eu Queria Chamar Atenção Para Mais Um Último Ponto A Emenda Constitucional Que Está Para Receber Emenda Foi Trocada Hoje É A Terceira Emenda Constitucional Ela Vai Receber Emenda Até Sexta Feira E Depois Será Votada Tem Que Haver E É Obrigatório Ter As Idades Mínimas De Aposentadoria 62 Anos Para Homem E 65 Anos Para Mulher Aí Aí Queria Chamar Atenção Do Vice Líder Do Governo Deputado Rodrigo Amorim Deputado Valderson Não Sabe Mas O Vice Líder Do Governo Depois Do Márcio Pacheco É Quem Manda Mais Na Base Do Governo É O Deputado Rodrigo Pacheco Chamar Atenção Deputado Rodrigo Pacheco Sobre a Regra De Transição Porque A Proposta Que Veio A Regra De Transição Foi De 100% Então Imaginemos Se A Deputada Marta Rocha Faltasse 4 Anos Para Se Aposentar Ela Iria Levar 8 Anos Isso É Um Castigo Imenso E Todos Nós Queremos Que Essa Regra De Transição Deputado Rodrigo Amorim Seja Igual A Lei Federal Que Definiu Essa Regra Para Os Militares 17% Então Chamo Atenção Para Que Vossa Excelência Fique Atento A Regra De Transição De 17% Em Cima Desse Percentual Haverá Acordo Com 100% Sob Hipótese Alguma Então Agradeço Senhora Presidente Senhora Tem Me Dado Um Minuto E Meio A Mais E Agradeço A Atenção De Todos Muito Obrigado Próximo Orador Escrita É o Novo Deputado Valdeque Carneiro Pediria A Todos Que Obedecesse O Tempo Regimental Porque Tem Muitos Escritos Vossa Excelência Dispõe De Dez Minutos No Tempo Regimental Deputada Tia Ju Preliminarmente Eu já pediria Isonomia Em relação ao Tempo Deputado Luiz Paulo Bom Senhora Deputada Senhores Deputados Deputada Tia Ju Que preside Esse expediente Final Cidadãos E Cidadães Aqui Presente No Plenário Saúde Especialmente Representações Do Serviço Público Estadual De Servidores E Servidores Cidadãos E Cidadães Que nos Acompanham Pela TV Alerj Nos Seguem Pelas Redes Sociais Imprensa E Trabalhadores E Trabalhadoras Desta Casa Já Tivemos Uma Rodada De Audiências Públicas Em que Pudemos Participar Debater E Intervir Sobre Esse Pacote De Maldades Encaminhado A Lerj Pelo Governador Cláudio Castro Hoje Porém Fazemos A primeira Discussão Durante A Ordem Do Dia Em que Os Projetos Foram Apresentados E Eu Queria Justamente Deputada Tia Ju Recuperar Alguns Elementos Da Discussão Que Vem Fazendo Sobre Este Sobre Este Tema Em Primeiro Lugar Eu Quero Dizer Que É Importante A Manifestação Do Deputado André Siciliano Presidindo A Sessão Agora Pouco De Que Nós Teremos Nova Rodada Flávio Nova Rodada De Audiência Pública Pelo Menos Três Outras Audiências Públicas Acho Isso Muito Importante Para que A gente Possa Aprofundar O Debate Sobre Essas Matérias Enviadas Recentemente Para Casa Que Guardam Grande Complexidade No Conteúdo E Que Afetam Drasticamente Servidores E Servidoras E O Serviço Público Estadual De Modo Geral Então As rodadas De audiências Públicas São Necessárias Indispensáveis Para que A gente Possa Abrir Mais Essa Cortina E Aprofundar Discussão Desse Pacote Uma Segunda Questão Que Eu Queria Levantar É Que Sempre Me Chama A Atenção Quando O Estado Do Rio De Janeiro E Eu Venho Acompanhando Isso Mais De Perto Desde 2015 Quando Cheguei Aqui Na Assembleia Legislativa Quando Estado Do Rio De Janeiro Diferentes Governos De Lá Para Cá Decidem Estabelecer Algum Tipo De Tratativa Com A União Nunca Chega A Mesa Nunca É Colocado Sobre A Mesa Os Problemas Decorrentes De Um Pacto Federativo Inexistente Que Eu Insistentemente Venho Chamando Deputada Tia Ju Não De Pacto Federativo Mas De Pânico Federativo Porque A Discrepância O Desequilíbrio Entre O Ente Federal E Os Entes Subnacionais É Tão Grande Por Exemplo Em Relação Ao Que A União Arrecada No Rio De Janeiro E O Que Fica No Rio De Janeiro E Seus Municípios Disso Que É Arrecadado Em 2020 A União Arrecadou Aqui Em Tributos Federais Algo Em torno De 180 Bilhões De Reais Mas Ficaram No Estado Em Seus Municípios Pouco Mais De 35 Bilhões Ou Seja É Um Desequilíbrio Brutal Mas Não É Tudo Vem Do Congresso Nacional Já Está Em Vigência Quase 25 Anos A Chamada Lei Candir Que Impede Que Os Estados Recolham ICMS Dos Produtos Primários E Semi Elaborados Quando Comercializados Em Exportação Ora O Rio De Janeiro Produz 80% Do Óleo Consequentemente É Duramente Afetado Por Essa Lei Candir As Perdas Acumuladas Em Quase 25 Anos De Vigência Chegam A Casa De 60 Bilhões De Reais E O Que Fez O Governo Vítcio Castro Em 2019 Fizeram Um Acordo Com A União Para Trocar Um Passivo De 60 Bilhões De Reais Para Um Acordo Pelo Em 17 Anos 180 Bilhões Por Ano Ou Seja Em 17 Anos O Estado Vai Receber Pouco Mais De 3 Bi Dos 60 Bi Que Tem Como Passivo Aqui Mas Isso Não É Tudo Veio Também De Uma Decisão Federal A Supressão Da Política De Conteúdo Local Na Petrobras A Supressão Da Política De Conteúdo Local Na Petrobras Simplesmente Derrubou De Novo Matou Novamente A Indústria Naval Do Rio De Janeiro Nós Perdemos Aqui Algo Em Torno De 40 Mil Empregos Na Indústria Naval Fluminense Então Nada Disso É Discutido O Estado Entra Assim Virgem Na Relação Com A União Sem Nenhuma Discussão Sem Nenhum Contrapeso Sem Nenhuma Ponderação Sem Nada Sem Nada E Vamos Vamos Ver Vamos Ver Deputada Tia Ju O Que Que É Essa Recuperação Fiscal Esta Lenda Esta Farsa Esta Enganação Porque O Estado Do Rio De Janeiro Adentrou O Regime De Recuperação Fiscal Não Como Eu Voto Em 2017 Devendo A União Algo Em Torno De 127 Bilhões De reais Em 17 Quatro Anos Depois A Dívida Do Estado Para União Deputada Marta Rocha Falava Sobre Isso Agora Pouco Remonta A 191 Bilhões De reais 191 Bilhões De reais E O Secretário De Fazenda Aqui Na audiência Disse Que Tinha Feito Um Acordo Com A União Pelo Qual Se O Estado Ingressar No Novo Regime Ele Vai Entrar Ingressar Com 10% A Menos De Dívida Então Com 172 Bilhões E Chama A Atenção Também Que Nas Projeções Da Secretaria De Fazenda Projeções Da Oposição Não Da Secretaria De Fazenda O Estoque Da Dívida Que O Estado Terá Com A União Em 2030 Ou Seja No Final Desse Regime Será De 172 Bilhões De Reais Isto É Recuperação Fiscal Está Recuperando O Que Então Quero Aqui Dizer De Saída Que Independent dos Esforços E Eu Não Faço Pouco Caso Desse Esforço Ao Contrário De Vários Mandatos Aqui E Eu Me Incluo Neles Que Estamos Oferecendo Emendas Para Mitigar Para Minorar Para Aplacar Os Efeitos Desse Pacote O Meu Voto Será Terminantemente Contrário É Um Não Rotundo É Um Não Rotundo Como Diria o Velho Brizola A Esse Pacote De Maldade Na Sua Totalidade Presidiu A CPI Do Rio Previdência Que Eu Fui Relator Matarote Eu Fui Membro A Gente Vai Agora Botar De Novo Na Conta Do Servidor Público O Problema Das Contas Da Previdência Do Estado Depois De Vários Anos Sucessivos Com Cabral E Pesão Descapitalizando As Receitas Do Rio Previdência Com Essa Operação Delaware Que Foi Uma Das Investidores Deixou A Gente Completamente Protegido E Agora É A Previdência É O Servidor Que Vai Pagar Essa Conta E Aí Deputada Tia Ju Uma coisa Que Tem Que Ser Dita Eu Acho que É Importante O Regime De Recuperação Fiscal Faz Exigências Sim Faz Exigências Sim Mas Elas Não São Tão Drásticas Tão Duras Tão Ofensivas Ao Serviço Público Estadual Como Quer O Governador Claudio Castro Se Não Vejamos Se Não Vejamos Vamos De Lá Em Relação A Reforma Da Previdência Em Relação A Reforma Da Previdência Taxação Perdão Tabela De Periodicidade Das Pensões Isso O Estado Já Cumpre São Quatro Exigências Das Quais O Estado Tem Cumprir Três Então A Tabela De Periodicidade Das Pensões Já Está Cumprido Outro Item Que Já Está Cumprido A Líquida Equivalente É Da União Isso Já Aconteceu Aqui Na Legislatura Passada Não Com Meu Voto Já Está Cumprido Agora Tem Duas Coisas Taxar O Aposentado Pensionista Que Está Abaixo Do Teto O Que Isso É Criminoso É Uma Crueldade Uma Coisa Inaceitável Ou Então Discutir A Questão Da Idade Mínima Nada Mais Nada Mais Já Que Não Vai Se Tratar Aqui Da Taxação Do Aposentado Pensionista O Único Item Para Dialogar Com o Regime De Recuperação Fiscal O Único Item Nenhum Mais Que O Governador Teria Que Mandar Para Cá Para A Discutir Era A Questão Da Idade Mínima Mas Não Ele Aproveita Para Fazer Uma Série De Outras Coisas Mexendo Mexendo Em Tempo De Contribuição Mexendo Em Pensões Ou Seja Mexendo Em Coisas Que Não São Exigências Do Regime De Recuperação Fiscal Nem Tampouco São Imposições Da Emenda Constitucional 103 2019 Atrás Da Qual Se Esconde O Governador Claudio Castro Que A Vontade Dele Fazer Essas Reformas Desse Jeito Porque Ele Quer Se Alinhar Ele Quer Mostrar Serviço Ele Quer Se Bolsonaro E De Paulo Guedes Seus Aliados Políticos Então É Bom Que Isso Fique Claro Na Relatação Dos Direitos Dos Servidores Na Lógica Do 4 3 4 Exigências E 3 A Serem Cumpridas Vamos Lá Vamos Lá Incorporação De Gratificações Já Está Cumprido Já Está Cumprido Progressões Na Está Disciplinado Por Lei Específica Cada Categoria Que Tem Seu Plano De Cargo Isso Foi Instituído Por Lei Não É Possível Que A gente Fique 10 Anos Aqui Com Servidor Público Sem Carreira Sem Progressão Sem Horizonte De Crescimento Profissional Restam Duas Coisas Transformação Das Licenças Em Pecúnia Vedar Que As Licenças Prêmio Licenças Especiais Sejam Transformadas Em Pecúnia E O Regime De Reparação Fiscal Não Manda Extinguí-las Basta Que O Estado Proíba Que Elas Sejam Transformadas Em Dinheiro Em Grana Em Remuneração Não É Preciso Extinguí-las É Cláudio Castro Que Quere Extinguí-las Não É O Regime De Reparação Fiscal E O Famigerado Triênio A Lerja Está Produzindo Um Acordo Que Eu Saúdo Não Faço Pouco Caso Ele Também Não Um Acordo Para Que Não Haja Nenhuma Perda De Direito Para Os Atuais Servidores Mas Eu Não Quero Também Deputada Marta Rocha Eu Não Quero Para Os Futuros Servidores E Servidores Deste Estado Que Que É Uma Perspectiva Negativa Para Que Entrem No Serviço Público Estadual Não Quero E Também Em Relação ao Triênio Tem Solução Não Precisa Extinguí-lo Basta Que O Triênio Não Seja Mantido Nas Condições Em que Ele É Hoje Como É Que O Triênio É Hoje Transcorrido O Período De Três Anos O Servidor Faz Direito A Um Triênio No Limite De Nove A Gente Pode Acrescentar Para Os Futuros Servidores Não A Extinção Do Triênio Mas Acrescentar Algum Tipo De Critério Que Não Seja Apenas O Transcurso Do Período De Três Anos Por exemplo Triênio Cumprido Os Três Anos Mas Por Exemplo Uma Emenda Que Eu Fiz Que O Servidor Comprove Ao Longo Desses Três Anos Uma Certa Cargo Horária De Formação Continuada Em Cursos Ligados Às Áreas Em Que Ele Atua Em Que Ele Trabalha É Razoável 90 Horas De Castro Não Estava Obrigado A Fazer Isso Que Ele Está Fazendo Não É O Regime De Recuperação Fiscal Que Está Impondo Todo Esse Conjunto De Maldades É A Vontade Política Do Governador Cláudio Castro De Se Alinhar Para e Passo Com Bolsonaro Guedes Nessa Agenda De Desmonte Do Estado Brasileiro De Ataques De Agressões De Covardias Contra O Serviço Público Estadual Independentemente Das Inúmeras Incontáveis Emendas Que Nós Apresentamos Sobre Todos Os Projetos O Meu Voto Será Único Sobre Todas As Matérias É Não De Cabo A Rabo Nenhum Direita Menos Para os Servidores Estaduais Nenhum Voto Favorável Ao Desmonte Do Serviço Público Estadual E Nenhum Voto Para Endossar Esse Regime Que Mais Uma Agenda Do Neoliberalismo Desenvolvimento De Igualdade De Prosperidade Que A Emenda Constitucional Da Morte Deu ao Brasil Nenhuma Rio de Janeiro Vai No Caminho Muito Ruim E Periga Sair Desse Regime Em 2030 Pior Do Que Entrou É Não É Não E É Não Próxima Oradora Escrita É a Nobre Deputada Marta Rocha Vossa Excelência Dispõe De Dez Minutos No Tempo Regimental Boa tarde a todas e todos eu quero saudar os servidores públicos aqueles que se encontram em plenário e que nos assistem pela TV Alerje quero saudar os deputados presentes e a nossa queridíssima deputada Tia Ju que preside essa sessão eu queria iniciar essa reflexão trazendo novamente o conceito de coerência e de simetria coerência para dizer que ao contrário do que pretende o governo argumentar que não é de sua responsabilidade a apresentação desses projetos que são nefastos aos servidores e a continuidade da qualidade do serviço público nós não podemos aceitar esse argumento porque é fato sim que a responsabilidade pelo encaminhamento das mensagens do executivo e pelas ideias desenvolvidas nos projetos apresentados a esta casa foram desenvolvidas no âmbito da gestão do poder executivo e quem pretende dizer que o regime de recuperação fiscal pretende ser mantido sob pena do governo do estado entrar no colapso financeiro tem que ter coerência com as suas ações quem pretende exigir e se submeter ser um vassalo do regime de recuperação fiscal não pode entender por aumentar o número de secretarias a ofertar cargos em comissão para construir uma base política que garanta sua reeleição e sobretudo não pode apresentar ideias como foram apresentadas entre outras a de trazer um helicóptero que custava a manutenção de 300 mil dólares portanto isso significa mais de um bilhão e meio de reais então não estamos diante de uma grave crise financeira e quando falo de simetria porque estes projetos entre outras coisas tiveram a capacidade de confrontar os servidores falo aqui da minha querida polícia civil na questão do tempo de serviço do pedágio para o cumprimento estabelecido no tempo de serviço para a polícia civil para o sistema penitenciário para o sistema socioeducativo o tempo a progressão ou seja o pedágio era de 100% enquanto que para os militares de 17% e aí eu pergunto o profissional da polícia militar ele corre mais risco que a polícia civil ele corre mais risco que o sistema penitenciário então nós não podemos partir dessa premissa há que se ter simetria quando estabelecemos a questão dos direitos e garantias dos servidores públicos e apresentamos as emendas necessárias para garantir apenas o pedágio de 17% do tempo de serviço que necessita ser cumprido como se isso não bastasse quando nos deparamos no projeto de lei complementar que trata da aposentadoria e das pensões acho que poderíamos construir uma hashtag governador Cláudio Castro odeia os servidores públicos e odeia um pouco mais os aposentados um pouco mais as pensionistas porque ele quer apresentar uma reforma da previdência nos moldes da União Federal mas apresentou questões que não fazem parte daquilo que foi debatido do momento que se se discutiu a lei federal e trouxe para o corpo desse projeto de lei impropriedades e violações aos princípios constitucionais e previdenciários nós não temos aquilo que é básico um exame atuarial do que necessita o Rio Previdência nós não discutimos aqui nesse projeto a necessidade de que os proventos da aposentadoria sejam entendidos pela integralidade pela paridade para todos os policiais por isso apresentamos as necessárias emendas para que essa decisão fosse alterada é um absurdo imaginar de acabar com abono permanência no estado do Rio de Janeiro são 48 mil servidores em abono permanência na polícia civil 2.800 se esses policiais se esses profissionais do serviço público deixarem de receber o abono permanência eu não sei como ficaria o estado do Rio de Janeiro porque ele perderia de um dia para outro quase 50 mil servidores públicos no universo de 180 mil servidores em atividade também apresentamos a questão da aposentadoria por invalidez garantindo ao servidor apresentado por invalidez a permanência dos proventos integrais apresentamos uma emenda olhando para as pensionistas porque vivenciamos aqui em 2016 o pacote de maldade versão 1 do governo pesão e nós todos nós acompanhamos aqui a peregrinação das pensionistas que não recebiam o seu salário a sua remuneração em razão do falecimento de seu ente querido então a nossa emenda é 70% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor acrescida de 10% dependente até o teto máximo de 100% é preciso que a gente entenda sobretudo nessas profissões como a polícia civil sistema penitenciário sistema sócio-educativo que ainda que a gente fale de uma doença anterior ao momento em que o servidor chega ao serviço público e se filia ao regime previdenciário muitas das vezes há um motivo de progressão ou agravamento dessa lesão dessa doença que pode levar até uma lesão e portanto esses servidores merecem a aposentadoria por invalidez garantindo aí a integralidade eu quero também destacar aqui como disse o deputado Valdeck Carneiro que é assustador quando nós verificamos os argumentos do regime de recuperação fiscal o Rio de Janeiro não sairá dessa grave crise financeira se não for capaz de investir e de investir em ações estruturantes e ações estruturantes me perdoem os senhores prefeitos não é garantir o aumento das estradas ou o capeamento de ruas e estradas ações estruturantes é pensar no complexo industrial da saúde e enfrentar esse grande problema que foi identificado durante a pandemia do coronavírus que foi a ausência de insumos ações estruturantes é resgatar aqui a questão da indústria naval como tem sido demonstrada na comissão que atua nessa casa discutindo o fortalecimento da indústria naval o que fez o regime de recuperação fiscal foi na verdade violar o princípio federativo violando a separação dos poderes não é admissível que os estados tenham que limitar o crescimento das suas despesas à variação do IPCA isso não é uma decisão do governo federal isso é uma decisão dos governos estaduais e limitar obras por limitar isso também não resolverá os problemas porque é necessário obras para que garantam o crescimento e por via de consequência a saída do regime de recuperação fiscal então equilíbrio e controle de gastos públicos quem sabe o que fazer é quem está à frente do poder executivo do estado senhor governador não abra mão do seu poder a Assembleia Legislativa em respeito ao seu poder entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade exatamente porque havia uma violação do princípio federativo e gasto investimento em universidade educação saúde habitação de interesse social fundos de segurança fundos como por exemplo fundo de segurança isso não pode estar dentro do texto de gastos porque isso não é gasto isso é investimento e por fim ainda discutindo todos os projetos que foram trazidos a esta casa não menos importantes mas deixei exatamente para o final para registrar aqui a minha revolta a minha indignação com a apresentação do projeto de lei cumprimentar 48 que caça os triênios que nada mais é do que uma postura neoliberal com regras nefastas contra o servidor público não o que nós temos que buscar senhor governador não é retirada de direitos garantidos aos servidores direitos adquiridos o que nós temos que fazer e o que o senhor deveria estar fazendo é pensar na redução do número das secretarias é pensar na redução dos privilégios reza a lenda que o senhor no sábado visitou fez uma visita a um evento desta casa e foi de helicóptero por que não foi de carro não me parece que é tão longe assim sair de laranjeiras ou há quem diga que o senhor nem reside em laranjeiras só reside na sua na sua casa na zona oeste o evento era na zona oeste o que e por que que esse deslocamento tem que ser feito por helicóptero então vamos ter né atitudes franciscanas vamos agir como mortais como cidadãos que um dia cada dia passam pelas dificuldades desse momento de grave crise financeira que passa o estado do Rio de Janeiro e o país então senhor governador já estou concluindo extinguir o regime adicional de tempo de serviço a licença prêmio a licença especial não há apresentação de nenhuma projeção de gastos ou de déficit por parte do governo né isso não será com o nosso voto eu tenho assistido aqui e apresentei emendas nesse sentido para que esse direito seja colocado a partir dos próximos servidores mas isso também não é justo porque os servidores públicos quando adeguem a um concurso e aceitam as regras de ser do serviço público ao contrário da iniciativa privada eles não têm fundo de garantia eles não têm a representação da participação dos lucros da empresa eles não têm salários valorizados no mercado então a questão do triênio a questão da licença prêmio passa a ser algo que reflete o estado de necessidade desses servidores públicos então não será com o nosso voto e quero dizer mais uma vez que embora entendendo o acordo e vejo a necessidade de formular esse acordo essa decisão na sua essência não é justa com aqueles que um dia pensarem em seguir a uma carreira no serviço público e para terminar eu queria me despedir aqui com uma frase de Kennedy que diz assim quanto mais recursos nas mãos das famílias mais pessoas poderão mais pessoas poderão consumir produtos bens e serviços gerando o aquecimento da economia e novas vagas de emprego é um equívoco é uma burrice achar que retirando direitos e desestabilizando os servidores e levando esses servidores a incapacidade econômica e financeira isso vai ser bom para o Estado não vai ser bom para ninguém pelo contrário melhor faria que esses servidores estivessem com salários valorizados de acordo com o mercado da iniciativa privada para que pudessem aquecer a economia então me despeço aqui renovando meu compromisso com os servidores públicos desse Estado e dizendo nenhum direito a menos aos servidores muito obrigado obrigado deputada marta rocha próxima oradora escrita nova deputada alguém tocou um somzinho em homenagem à fala da deputada marta rocha a nova deputada renata souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigada senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados que nos traz aqui hoje depois dessas várias várias denúncias de servidores e servidoras do Estado que estão completamente desassistidos pelo governador Cláudio Castro é só uma certeza o governador do Rio de Janeiro é um capacho do governo federal do governo de Bolsonaro e Paulo Guedes é impressionante quando a gente vê o conjunto de medidas apresentadas pelo governo que chamamos e apelidamos de pacote de maldade na verdade a gente vê que para submeter exigências do regime de recuperação fiscal o governador do Rio de Janeiro aproveita a oportunidade oportunista que é para retirar direitos de servidores e servidoras públicas a proposta senhora presidenta não afeta só os servidores e categorias em especiais quando a gente coloca aqui as categorias da educação da saúde enfim aqueles e aquelas que prestam serviços fundamentais para o estado do Rio de Janeiro mas o que nós estamos discutindo nessa casa é a quebradeira do serviço público no estado do Rio de Janeiro não podemos perder isso de dimensão o governador Cláudio Castro está irmanado com o governo federal para acabar com a estrutura do estado provedor das necessidades mais básicas da nossa população em especial da nossa população pobre que depende da educação pública que depende da saúde pública para sobreviver então é importante dizer que o Rio de Janeiro amarga senhora presidenta cerca de 10% das mortes de covid-19 do país e nesse momento onde essa casa foi submetida inclusive numa tentativa completamente de desautorizar a Assembleia Legislativa que aqui votamos contra a privatização da CEDAI daquela maneira completamente abusiva e absurda mas o governo aprovou a privatização da CEDAI ganhou um dinheiro senhora presidenta 22 bilhões esse dinheiro é um dinheiro suficiente para dar uma reorganizar as contas do Estado com mais investimento em áreas centrais mas não o governador aproveita vende a CEDAI um dinheiro que o Estado do Rio de Janeiro nunca viu na sua vida enfim na sua existência enquanto Estado porque quando a gente fala de dinheiro aqui no Rio de Janeiro a gente lembra da Copa da Olimpíada com muitas obras nem naquela época o governo do Estado tinha ganhado 22 bilhões para fazer o que quiser então o que a gente está vendo aqui é um governo completamente submetido a toda uma lógica liberal e neoliberal de gestão do Estado e isso é importante dizer senhora presidenta a gente quando olha todos os exemplos de governo neoliberal de achatamento da estrutura do Estado a gente vê os Estados Unidos que por exemplo não tem saúde pública as pessoas precisam pagar muita coisa a pessoa é atropelada ela corre porque ela fica com medo de ser atendida pelo SAMU lá e ter que pagar rios de dinheiro essa é a realidade que pode acontecer com o processo de privatização dos nossos bens mais essenciais à saúde então lá nos Estados Unidos que tem toda essa lógica neoliberal até lá foram colocadas várias iniciativas de proteção do Estado de garantia de um Estado fortalecido para que possa prover diante de uma pandemia a possibilidade da população sobreviver com dignidade então tudo que a gente está vendo acontecendo aqui tem também não só o oportunismo do governador Cláudio Castro aproveitando para retirar direitos dos servidores e das servidoras mas também tem uma uma situação onde esse governo também não questiona esse processo de endividamento é uma bola de neve senhora presidente é uma bola de neve como a gente nunca vai conseguir pagar a dívida porque essa dívida já foi paga durante muito tempo pelo Estado do Rio de Janeiro e ao invés de se questionar essa dívida fica protelando 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 e não se queixona é por isso que nós oferecemos várias emendas e uma delas senhora presidenta é colocando fica o poder executivo autorizado a declarar a moratória da dívida junto à União até que se efetive a realização de auditoria e o encontro de contas para apuração do montante efetivamente devido quando deverá ser calculada inclusive a compensação das perdas ocasionadas pela lei Candir e os valores a serem obrigatoriamente transferidos pela União ao Estado do Rio de Janeiro nos termos da lei complementar 176 de 29 de dezembro de 2020 ou a gente faz um processo efetivo de olhar essa dívida e traz a responsabilidade para todos os entes para questionar como esse montante veio parar nesse nível de situação a gente está evidentemente cobrando responsabilidade do governador do Estado então essa dívida com a União senhora presidente de acordo com a emenda que nós oferecemos nesses projetos é para justamente declarar a moratória enquanto a gente não descobrir quem é que deve a quem e quanto que deve como é que é isso não dá para a gente continuar protelando uma dívida que a gente sequer tem a possibilidade de saber de onde veio e de que maneira o Estado do Rio de Janeiro se submeteu a um processo completamente absurdo de endividamento financeiro e aí senhora presidenta é importante também trazer não só a auditoria dessa dívida junto a União e o Governo do Estado mas também a gente garantir o pacto federativo que a gente precisa permitir a autonomia do nosso Estado hoje o Estado do Rio de Janeiro rasteja submisso ao Governo Federal não podemos deixar que isso continue a ocorrer e aí nesse sentido senhora presidenta a gente tem visto teto de gastos ou seja o Governo tirando investimentos mais que essenciais na saúde na educação enfim em outras áreas fundamentais no Estado do Rio de Janeiro mas não só isso a gente vê também a tentativa de jogar sobre o servidor e a servidora pública o pagamento dessa conta de uma gestão completamente descompromissada inclusive com os termos fiscais do Estado do Rio de Janeiro então a gente tem inclusive senhora presidenta medidas concretas que o governador poderia oferecer mas não oferece porque é capacho do Governo Federal a gente podia inclusive já falei aqui da suspensão e auditoria da dívida pública mas a gente também poderia trazer todo um processo de discussão sobre o ICMS do petróleo que aqui é falado o tempo inteiro a revisão dessa cobrança do ICMS do petróleo do destino para a origem a cobrança na origem representa senhora presidenta um incremento 17 vezes a mais na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro a arrecadação saltaria de 1,2 bilhões para 20 bilhões por que que não se faz isso porque não há vontade política é muito mais fácil você penalizar e precarizar o serviço público a dívida ativa é importante que a gente tenha uma melhora na eficiência da gestão da dívida ativa ativa e tributária o estoque da dívida ativa hoje é aproximadamente de 100 bilhões então o que a gente está propondo não é nada mais além do que um governo poderia fazer que é o seu dever de casa olhar para suas contas questionar sobre como se chegou a esses cálculos e tentar reverter a situação e não penalizar no momento de pandemia e você sabe senhora presidenta vi o artigo do governador Cláudio Castro no dia de ontem quase que um balanço no jornal O Globo quase que um balanço da sua gestão de um ano ele falava ali com muita eu fiquei preocupada porque parecia que não era do Rio de Janeiro que ele estava falando ele falava ali e tratava de muito trabalho de muito diálogo de muito isso muito aquilo mas evidentemente ignorava ali a possibilidade de recuperação do emprego da renda não colocava ali inclusive todos os problemas que tem passado com um programa que deveria ser de exemplo de distribuição de renda como é o supera Rio que essa casa que aprovou e com toda dificuldade com todas as emendas que a gente pode oferecer a esse projeto garantia ali uma assistência mínima para as famílias que hoje não tem arroz e feijão para comer então diante disso tudo e hoje a gente vê um programa sendo hostilizando né completamente precarizado sendo apelidado inclusive de espera Rio porque as famílias não estão tendo acesso porque que isso acontece senhora presidente porque não há uma gestão comprometida em matar a fome do nosso povo é o contrário há uma gestão comprometida em matar o nosso povo é isso que está acontecendo coloca-se toda uma situação de inviabilização da possibilidade de sobrevivência no estado do Rio de Janeiro então senhora presidenta fica aqui não só o nosso compromisso com os servidores e as servidoras públicas pois não fica aqui não só o nosso compromisso em defender as servidoras públicas e os servidores públicos como defender o serviço público que a população mais empobrecida precisa o serviço público de qualidade na educação serviço público de qualidade na saúde é isso que nós defendemos e portanto senhora presidenta vamos votar contra ao pacote de maldade que o governador Cláudio Castro joga para essa casa de maneira oportunista e descompromissada com a realidade daqueles e daquelas que passam fome na favela e na periferia daqueles e daquelas que hoje não sabem o que vão jantar senhora presidenta então nesse sentido a gente é contra e vamos resistir com os servidores e as servidoras nas ruas porque dessa casa senhora presidenta a gente precisa fazer o nosso trabalho mas a gente precisa apoiar também aqueles e aquelas que vão para as ruas fazerem todo um processo de denúncia desse governo descomprometido com a vida muito obrigada senhora presidenta obrigada deputada próxima oradora escrita é a nobre deputada Dani Monteiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental está passando um minuto boa tarde deputados deputadas a nobre presidenta deputada tia Ju elegantíssima nos seus tons vermelhos e verdes boa tarde a todos os servidores a todos que nos acompanham pela TV Alerj acho que estamos fazendo aqui um esforço genuíno de fazer um debate tão importante e tão central para a vida do cidadão fluminense em tempo recorde e são três eixos aqui de um algo que muito coerentemente o movimento e os servidores vem denominando de pacote de maldades pacote de maldades porque de uma tacada só numa única vez o governo estadual pretende aprovar uma reforma previdenciária uma reforma administrativa e o teto de gastos a reforma previdenciária fica muito nítido que ao tentar retirar questões como o triênio a licença prêmio licença especial tenta cortar e colocar a conta da crise diretamente no trabalhador no servidor do estado e no serviço que ele presta a nossa população sob a falácia de que o estado do Rio de Janeiro é um grande gastador ora o estado do Rio de Janeiro é o quarto estado que menos gastou com o funcionamento da máquina pública então essa é uma falácia que tenta contrapor e colocar na mão do servidor a conta de uma crise que não é nossa não existe gasto quando a gente fala de garantia de direitos sociais existe investimento público tudo aquilo vai ser retornado seja no social ou seja na economia e para nós aqui é uma patifaria que a maioria das categorias do estado estejam sem reajuste desde 2014 algumas até mais atrás uma inflação que dá conta de 45% de defasagem salarial e hoje trocar todos esses benefícios trabalhistas históricos por uma por um reajuste de 23% isso é um escárnio e é inadmissível porque o servidor está endividado o servidor a maioria deles ganham menos de 3 mil reais o servidor ele quer uma forma de sair do buraco que hoje ele se encontra então a proposta do governo do estado é que para salvar a economia os trabalhadores servidores desse estado precisam trabalhar até morrer então salve a economia servidor trabalhe até a sua morte porque é isso que significa esse conjunto de reformas previdenciárias mandado aqui para casa assim como também funciona a reforma administrativa uma renovação de um regime de recuperação fiscal aqui do nosso estado que em nada melhora a nossa economia é preciso ser dito só para que a gente tenha uma dimensão em números isso é muito importante para quem nos assiste aí da TV Alerj ter um entendimento do que defendemos aqui politicamente o estado pagou entre 2000 e 2016 o valor de 13, aliás 23 bilhões de 2000 a 2016 a dívida original do estado com a união era de 13,5 bilhões esse novo regime de recuperação fiscal que estamos votando aqui de Paulo Guedes e Bolsonaro colocará a dívida do estado com a união em 172 bilhões então quando trago aqui a informação que essa dívida já foi paga e já foi repaga é justamente por isso é porque nesse momento votamos uma forma de chantagem econômica que a união mantém com o estado do Rio de Janeiro uma chantagem que vem lá da década de 90 de um refinanciamento de uma dívida pública dos estados que tem mais capacidade orçamentária ou seja foi colocado no bojo desse endividamento São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro e esse endividamento hoje mais de 30 anos depois ele é completamente incongruente com a realidade do que foi pago dessas dívidas e da realidade de investimento de cada estado e digo mais aqui o nosso regime de recuperação fiscal esse novo regime do PLC do projeto de lei complementar do Bolsonaro prevê que a gente possa aderir a esse novo regime até novembro e aí a pergunta que faço é por que a pressa por que a pressa por que estamos votando em três semanas reformas estruturais tão profundas no nosso estado por que votar em três semanas algo que nem o governo Bolsonaro fez de modo tão rápido e tão dinâmico e aí eu pergunto que depois desse primeiro regime de recuperação fiscal e lembro bem como estudante da UERJ estar aqui na velha LERJ ocupando galerias ocupando o espaço da praça tentando dialogar com os deputados e aqui venho enquanto deputada hoje dialogar e perguntar o que mudou desde o antigo regime de recuperação fiscal os direitos sociais chegaram para a gente de maneira mais qualificada não muito pelo contrário se precarizaram a crise social política e econômica do estado do Rio de Janeiro diminuiu não o endividamento do estado com a união diminuiu não e ainda assim a gente está vindo aqui discutir e votar um plano de recuperação fiscal que pretende dar um cheque em branco na mão do estado porque hoje esse plano está homologado lá nacionalmente mas e aqui até hoje nós deputados não tivemos acesso e a gente está falando de um estado que por exemplo nos últimos anos fechou turmas turnos e escolas inteiras então qual é a confiabilidade que a gente tem que esse estado tem a prioridade de reposição dos quadros da educação e da saúde não podemos dar esse cheque em branco na mão de um governo que despreza a garantia dos direitos tão básicos quanto esse traz para cá para essa casa um teto de gastos que desconsidera que a constituição está acima de qualquer recuperação econômica a necessidade de garantir direitos sociais ela está acima de qualquer recuperação econômica não se faz recuperação fiscal do estado sem esse investimento no social sem esse investimento também na reestruturação econômica não dá para a gente estabelecer um teto de gastos imagine vocês agora em plena pandemia falar para uma pessoa um cidadão fluminense que está internado olha a gente vai ter que desligar o seu ventilador aqui porque a gente tem um teto de uso do ventilador mecânico olha a gente vai precisar terminar a aula mais cedo porque a gente tem um teto de uso da sala pública porque é isso que está sendo dito como é que a gente vai medir o direito social depois que as autarquias as estruturas do estado não tiver condições de manter os serviços abertos vai justificar para a população que só dá para fazer até aqui vamos estabelecer um teto de gasto nas despesas primárias mas aí eu pergunto o estado é composto o nosso orçamento de despesas primárias e despesas financeiras as despesas primárias é todo o gasto com o pessoal o gasto orçamentário o investimento orçamentário nas pastas e nos direitos que constituem e garantem o estado então se só dá se só fará se só fará esse salvamento até aqui como estabelecer esse teto nas despesas primárias e deixar as despesas financeiras correrem solto porque votar um teto de gastos nas despesas primárias é isso opa pagar juros e serviços da dívida vamos embora usa o orçamento inteiro tem limite não agora garantir direitos sociais ah não espera lá vamos colocar um teto de gastos aqui isso é inadmissível então acho que para ir também concluindo porque obviamente estou próximo ao teto regimental do tempo eu queria deixar aqui três conclusões desse debate sobre essa reforma administrativa previdenciária e do teto de gastos que hoje debatemos aqui o primeiro Paulo Guedes é um agiota e o governo Bolsonaro não tem nenhum respeito com a vida dos trabalhadores brasileiros segundo Cláudio Castro está irmanado e coordenado com o governo Bolsonaro e Paulo Guedes porque Cláudio Castro manda aqui para essa casa muito mais do que precisa além do que Cláudio Castro se coloca totalmente submisso e não enfrenta em nada o governo Bolsonaro que coloca o estado do Rio de Janeiro como um experimento o boi de piranha que vai na frente para depois os outros estados também adentrarem então Cláudio Castro não representa 218 milhões de trabalhadores fluminenses desse estado e o terceiro e o mais importante conclusão que precisamos tirar desse pacote de maldades é que não se recupera o fiscal sem a recuperação econômica e social o que o governador deveria mandar para cá é um plano de reestruturação econômica do estado que olhe para os territórios de favela e periferia como um lugar economicamente ativo e não como um espaço que merece bala e que merece violência do estado não se recupera o social sem olhar todos como humanos não adianta que nosso povo continue padecendo na fila dos hospitais adoecendo morrendo e falar aqui que vamos todos votar fazer um pouquinho de sacrifício pelo estado na boa que sacrifício para concluir que sacrifício está fazendo o governador Cláudio Castro Bolsonaro Paulo Guedes por esse país qual é o sacrifício porque todo dia os trabalhadores desse estado fazem sacrifício saem cedo de casa trabalham duro pegam a condução lotada e vê no final do mês o salário não pagar todas as despesas que o trabalhador tem chega chega de pagar a conta de uma crise que não é nossa aqui reafirmo o meu compromisso com os movimentos sociais com os servidores e com toda a juventude do nosso estado de votar não a todo pacote de maldade não na sua integralidade e digo mais a posição que sustento aqui é de devolução desse pacote de maldades qualquer um que defenda o estado do Rio de Janeiro independente de ideologia nesse momento tem que denunciar a devassidão que traz esse pacote de maldades é não é não e a necessidade de devolução imediata para o poder executivo e a devolução imediata para a União obrigado deputada próximo orador escrito é o deputado Carlos Mink não se encontrando presente próximo orador é a deputada Mônica Francisco não se encontrando presente próximo orador é o deputado Rubens Bontempo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde a todas boa tarde a todos deputadas deputados aqueles que nos assistem através da TV Alerj querida presidenta Tia Ju o que me traz hoje aqui é essa ampla discussão que estamos fazendo em relação às mensagens enviadas pelo governo do estado e esse final de semana tive a oportunidade de fazer uma análise mais profunda das mensagens que nós estamos apreciando que fizemos inclusive diversas audiências públicas na semana passada e analisando o projeto de lei que fala sobre adesão ao regime de recuperação fiscal fica claro que existem ali vários equívocos que a gente precisa aqui estar discutindo em primeiro lugar eu quero dizer Tia Ju que nós fazemos políticas fazemos política há muitos anos aqui no estado do Rio de Janeiro nós viemos de longe nós assistimos o governo do estado captar recursos para fazer a despoluição da Baía de Guanabara para fazer a Linha Vermelha e outros projetos que foram importantes para o desenvolvimento do nosso estado e a gente começou assistindo tudo isso e vendo que o nosso estado se encontra endividado mas na verdade nunca se fez uma auditoria dessa dívida nunca se formou um grande conselho que pudesse controlar toda essa dívida de acompanhar esse endividamento e a gente percebe que essa dívida já está paga há muito tempo o que nós estamos pagando é juros em cima de juros quando chega-se a esses números números irreais até estratosféricos que fogem da nossa realidade o estado do Rio de Janeiro devia 191 bilhões e aí quando a gente vai analisar tudo isso vê que o estado do Rio já pagou bilhões e bilhões e que entra governo sai governo e a gente percebe que não existe uma posição firme dos nossos governantes para que possa dar um basta a tudo isso e falar a verdade essa dívida já está paga o que cabe nesse momento não só é uma auditoria mas uma suspensão dos pagamentos nessa dívida de forma até unilateral assumindo todas as responsabilidades e sobretudo judicializando e mostrando que são mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem aqui nesse estado do Rio de Janeiro dando a sua contribuição não só para o nosso estado como também para a nossa nação então em primeiro lugar é isso segundo analisando o projeto de lei como se vê um absurdo colocar como garantia o nosso fundo de participação especial o nosso ICMS que é um imposto nosso o IPI as receitas provenientes do imposto de renda que são recolhidos como garantia de pagamento então já quero aqui antecipar que meu voto vai ser contra a adesão ao regime de recuperação fiscal e quero aqui dizer com toda clareza está na hora do governador fazer uma reflexão em cima desses dessas mensagens que foram enviadas aqui para o nosso legislativo está na hora governador tenha coragem faça a ruptura denuncie vem para o lado do povo que é o lado correto com relação ao fim dos trêmios jamais podemos aceitar que os futuros contratados os futuros concursados fiquem sem um treino e façam a mesma coisa que os outros estejam fazendo que possa amanhã ter isonomia isonomia tudo no serviço público nós sabemos disso isso é um absurdo então quero aqui colocar que nós estaremos também votando contra a relação a questão dos fins dos triênios e não vamos aceitar também que seja imposto o fim do triênio para os futuros concursados reforma da previdência a gente percebe que as regras e o pedágio são injustos é uma covardia com o servidor e eu queria aqui dizer essa questão também relacionada ao teto de gastos que foi colocado inclusive na audiência pública com o secretário de fazenda nós temos que pensar aqui em monitorar criar ferramentas que monitorem a qualidade do serviço público a gente tem que ter essa responsabilidade gerando indicadores acompanhando tudo que esteja acontecendo para a gente poder de fato é o alarme que está tocando eu queria colocar que a gente precisa cada vez mais levantar esse debate que é fundamental quero dizer o seguinte eu tenho quase 50 anos de vida pública e esse momento nós estamos aqui colocando as nossas vozes em defesa dos interesses do estado do Rio de Janeiro mais do que nunca o Brasil precisa de todas as vozes de todas as vozes lúcidas conscientes independentes com coragem para defender realmente o nosso estado do Rio de Janeiro e os interesses do povo brasileiro muito obrigado obrigado deputado eu pediria obrigada é porque esse sonho atrapalha o discurso dos deputados vai conseguir pará-lo não dá para o deputado discursar com esse barulho está acontecendo algum incêndio ou foi disparo se puder parar porque não dá para eles discursarem assim não corta o fio se é curto corta o fio lá em casa eu faço isso para não pegar fogo lá em casa eu faço isso não tem como corta o fio próximo orador escrito nobre deputado Rodrigo Amorim não se encontrando presente próximo orador escrito nobre deputado Alexandre Freitas não se encontrando presente nobre deputada Lucinha não se encontrando presente o nobre deputado Flávio Serafim nossa mesa se dispõe de 10 minutos no tempo regimental ele chamou ele chamou então eu conheci mais comigo que faltou faltou então eu chamei também deputada Tia Ju deputados e deputadas que nos acompanham toda a população que nos acompanha pela TV Alerj a gente está no meio de um debate muito importante para o estado do Rio de Janeiro a gente está vivenciando um cenário onde o governo do estado nos colocou mais uma vez reféns do regime de recuperação fiscal o que que significa dizer que estamos reféns do regime de recuperação fiscal o estado do Rio de Janeiro vem desde 2015 enfrentando uma grave crise econômica por que porque tem uma economia que veio se enfraquecendo ao longo dos anos por outro lado o estado passou por um processo de endividamento especialmente nos governos Cabral no governo Pesão que comprometeu parte das receitas do estado isso tudo agravou um problema estrutural do estado que está relacionado ao pacto federativo ou seja a relação do estado do Rio de Janeiro com o governo federal com a União que problema é esse? o estado do Rio de Janeiro é o estado no Brasil que proporcionalmente menos recebe impostos por aquilo que produz por aquilo que deveria receber por que que isso acontece? porque a nossa economia foi perdendo dinamismo e foi se tornando cada vez mais dependente do petróleo com isso a gente cai em dois problemas da tributação brasileira o petróleo não é tributado onde ele é extraído mas sim onde ele é refinado dentro do Brasil e desde a lei Candir os produtos primários voltados para exportação não pagam o ICMS o petróleo mais uma vez ao ser exportado também não paga o ICMS com isso só com a lei Candir o estado do Rio de Janeiro tem um rombo de 5 bilhões de reais ao ano além disso desde a década de 90 quando o Rio de Janeiro e a maioria dos estados do Brasil renegociaram suas dívidas com o governo federal privatizaram seus bancos estaduais no nosso caso aqui o Banerj que tinha sede aqui nesse prédio que era conhecido como Banerjão os estados assumiram dívidas com o governo federal que são impagáveis que tem juros de agiotagem e o governador Cláudio Castro não se debruçou e não enfrentou nenhum desses problemas não enfrentou o problema da nossa falta de dinamismo econômico não enfrentou a questão da dívida do estado não buscou uma renegociação com o governo federal não buscou negociar em condições de soberania a lei Candir pelo contrário o acordo que o governo do Rio de Janeiro Witzel na época e Cláudio Castro fechou com o governo federal é irrisório um estado que perde 5 bilhões por ano vai receber 3 bilhões parcelados ao longo de 17 anos nós estamos falando de um período onde o estado deveria receber 90 bilhões ele vai receber 3 bilhões ao fazer tudo isso ao abrir mão de um projeto para o estado do Rio de Janeiro o que Cláudio Castro fez nos tornou refém do regime de recuperação fiscal e o que é o regime de recuperação fiscal é a agenda que o governo Bolsonaro tem imposto aos estados de retirada de direitos dos servidores de desmonte da máquina pública de precarização dos serviços públicos as exigências que o novo regime de recuperação fiscal fazem para o estado vão nesse sentido e aí não adianta dizer que não vai valer nada para os atuais servidores primeiro que vai e ainda tem uma série de interrogações que não foram enfrentadas ainda não está claro quais vão ser as regras de transição ainda não está claro como é que vão ficar uma série de aspectos como por exemplo os triênios as licenças para os servidores atuais ainda tem muita lenha para ser queimada nesse debate mas mais que isso a proposta de fazer um pacote de maldades para os novos servidores significa o desmonte dos serviços públicos hoje te ajudo o estado do Rio de Janeiro com triênios já tem um salário dos servidores que é menor do que o piso do magistério nacional agora vocês imaginem os novos servidores que sequer vão ter direito ao triênio quanto vão ganhar quem vai querer ser servidor público do estado do Rio de Janeiro quem não conseguiu outros empregos o serviço público vai virar o lugar que sobrou para quem não conseguiu trabalhar em outro lugar isso é assumir a agenda de precarização dos serviços públicos é isso que o regime de recuperação fiscal impõe sem resolver nenhum dos nossos problemas econômicos porque a dívida senhoras e senhores a dívida sobre o regime de recuperação fiscal disparou em 2017 a dívida estava na casa dos 130 bilhões em 2020 chega perto se aproxima dos 200 bilhões de reais o regime de recuperação fiscal suspende o pagamento da dívida mas não revisa os juros com isso a dívida segue crescendo acentuadamente hoje o Rio de Janeiro na proposta do governo vai entregar os direitos dos próximos servidores e quando acabar o regime de recuperação fiscal e a dívida pública explodir novamente no nosso colo no colo de quem vai explodir novamente dos servidores do futuro não porque a dívida vai ter que passar a ser paga no momento em que o regime acabar e aí vai estourar em cima dos atuais servidores vai estourar em cima daqueles que recebem seu salário do governo do estado para garantir os direitos da população para fazer com que as escolas funcionem e as crianças adolescentes jovens e adultos possam aprender para que os hospitais estejam salvando vidas para que as polícias estejam gerando segurança pública esse é o problema o pacote de maldades enviado pelo governador Cláudio Castro que vem nos tornando reféns do regime de recuperação fiscal ele penaliza os servidores desmonta os serviços públicos e vai além e é importante dizer que ele vai além ele vai além do que o regime de recuperação fiscal exige vamos dar o exemplo nesse projeto em discussão de hoje que acaba com os triênios que acaba com as licenças prêmio pelo regime de recuperação fiscal somente três entre quatro medidas precisavam ser tomadas o estado do Rio de Janeiro já não tem mais a incorporação das gratificações já está cumprido a maior parte dos poderes do estado do Rio de Janeiro poder executivo por exemplo já não paga o abono já não paga a licença prêmio os servidores já não podem vender a licença prêmio trocar por percúnio trocar por dinheiro então não precisa extinguir a licença prêmio é uma medida que já está sendo tomada para a maior parte dos servidores públicos do estado se o governador quisesse ele podia estender essa medida para o conjunto dos órgãos em conjunto obviamente com os chefes dos outros poderes e órgãos autônomos a proposta do governador não é extinguir a licença sobre os triênios o que o regime de recuperação fiscal fala é não pode haver nenhuma gratificação nenhuma promoção que seja exclusiva por tempo de serviço ora bolas vamos colocar um critério para o triênio que para o profissional receber o triênio ele tem que se submeter a 30 horas de qualificação por ano assim nós vamos ter profissionais mais bem formados que vão estar se atualizando prestando melhores serviços o governador não quer fazer nada disso o governador quer extinguir tudo ele quer extinguir mais pontos do que o regime de recuperação fiscal exige e quer enfrentar todos da pior maneira possível e isso se dá em todos os debates na reforma da previdência onde a única exigência nacional é o limite de idade um limite de idade absurdo que quer que uma parcela da população morra trabalhando porque é completamente descolado da realidade da expectativa de vida do país mas essa é a única exigência o governador Cláudio Castro mandou uma reforma que bate em que que bate na base de cálculo é uma covardia os servidores que recebem abaixo do teto do regime geral da previdência social ou seja os servidores que ganham menos de 5 salários mínimos vão ser os mais afetados porque a base de cálculo deixa de ser em cima de 80% dos salários mais altos recebidos ao longo da vida das contribuições feitas ao longo da vida e passa a ser em cima de 100% dos salários puxando a média da remuneração a média da aposentadoria para baixo achatando a aposentadoria dos mais pobres essa é a cara da covardia por quê? porque quem recebe acima do teto do RGPS já contribui no teto não vai ter um salário achatado mas essa medida não é para atingir esses essa medida é para atingir quem ganha menos é quem a contribuição está abaixo do teto do RGPS logo a aposentadoria também vai estar então a gente fala com muita tranquilidade que esse pacote é um pacote de maldade porque ele vai e atinge principalmente os servidores que ganham menos ele atinge principalmente os salários mais baixos mais uma vez o governo faz isso quando coloca mais uma exigência que não é obrigatória na reforma da previdência por exemplo quando coloca lá a obrigatoriedade de que os servidores aposentados que ganham abaixo do regime geral da previdência social tenham que fazer também a contribuição previdenciária por que que o governo faz isso é uma taxação dos aposentados que ganham menos de cinco salários mínimos é pegar o aposentado aposentada para concluir deputado a pensionista que ganha três quatro mil reais e morder quatorze por cento da pensão quatorze por cento da aposentadoria é o dinheiro do remédio é o dinheiro do aluguel é o dinheiro da cesta básica é o dinheiro do gás é uma covardia o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro e é uma covardia que o governador Cláudio Castro tem encaminhado para essa casa em conjunto com o que seria o mínimo necessário para aderir ao regime de recuperação fiscal que já era muito grave esses ataques a pensionistas a aposentados a professores a profissionais de saúde a profissionais das diferentes áreas do estado por isso te ajudo eu concluo reafirmando os pareceres que eu dei hoje em alguns dos projetos que já entraram em discussão somos contrários dizemos não 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 seremos sócios desse processo de expoliação dos servidores públicos e de desmonte dos serviços públicos do estado do Rio de Janeiro não podemos aceitar que se rebaixe a remuneração e as condições de trabalho dos servidores do estado do Rio de Janeiro a condições em que no futuro só queira ser servidor do estado do Rio de Janeiro quem não conseguir ser servidor quem não conseguir trabalhar em nenhum outro lugar isso seria transformar os direitos sociais é numa política é destroçada numa política é que não condiz com aquilo que o povo brasileiro com aquilo que o povo do estado do Rio de Janeiro merece uma democracia forte pressupõe direitos sociais não há direitos sociais sem serviços públicos de qualidade próximo orador escrito a nova deputada Mônica Francisco vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidenta tia Ju sempre muito bom vê-la sentada nessa mesa pude substituí-la por alguns segundos mas é sempre bom ter uma mulher com cores uma mulher negra com cores assentada nessa mesa da presidência a gente ama o nosso presidente mas é sempre muito bom ter mulheres nesse espaço isso é muito simbólico e muito representativo haja visto que o tema que nós debatemos aqui é um tema que implicará diretamente e principalmente na vida das mulheres porque 55% do funcionalismo público é composto por mulheres grande parte cerca de mais de 80% das servidoras da base da saúde deputado Eureco são mulheres e são mulheres negras técnicas de enfermagem poucas enfermeiras ainda infelizmente nós precisamos aqui deixar alguns pontos muito evidentes para quem também nos assiste pelo Youtube nos assiste pela TV Alerj nos assistirá porque muitas pessoas estão querendo entender os motivos pelo qual em meio a uma pandemia nós estamos discutindo uma profunda reforma nas diretrizes e em temas basilares do funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro nós estamos discutindo a homologação do regime de recuperação fiscal e em meio a essa discussão aparece a discussão da reforma previdenciária administrativa do Estado como imposição o que nós chamamos de pacote de maldades a despeito do pacote de maldades imposto por Paulo Guedes que até hoje não apresentou para o Brasil soluções objetivas em um contexto onde as principais economias capitalistas do mundo estão fabricando dinheiro injetando dinheiro na economia o Estado agindo de maneira forte firme para garantir os seus cidadãos e as suas cidadãs em período de pandemia ao contrário disso o Brasil vai na contramão do mundo e o Estado do Rio de Janeiro está submetido a um processo de coação do governo federal é o enfraquecimento estrutural deputado Eurico presidenta Tiaju é o enfraquecimento estrutural do funcionalismo público das políticas públicas a submissão do fundo público a retroalimentar uma dívida que o secretário de fazenda aqui em audiência disse ser impagável só em quatro anos sou cientista social fica difícil quatro anos já te ajudo 2017 2021 a dívida aumentou em 80% são 200 bilhões é uma dívida impagável por isso nós estamos cobrando que essa dívida seja institucionalmente oficialmente auditada é impossível é impagável essa dívida já foi dito aqui inúmeras vezes é agiotagem eu digo é coação do governo federal é tentar infringir ao estado do Rio de Janeiro um pacote de maldades porque a mensagem que chega ao governo sim é uma mensagem que impõe ao Rio de Janeiro penalizar primeiro o funcionalismo público mas para quem nos assiste essa penalização essa perversidade em momento pandêmico não vai impactar só o funcionalismo público porque mais de 90% da população a maioria social desse país e desse estado depende dos serviços públicos de educação de saúde da assistência social em um período onde famílias inteiras deputada Tia Ju presidenta estão ocupando as ruas da nossa capital para recortar deputado Eurico aqui para a cidade para o estado do Rio de Janeiro aqui é a cidade do Rio de Janeiro e essas famílias eram famílias de trabalhadoras domésticas por exemplo que perderam seus empregos grande parte delas trabalhavam inclusive em casas de famílias de servidores e servidoras pensionados pensionistas aposentados nós somos contra nós somos contra indubitavelmente não há como ser favorável a essa proposta indecente perversa por mais que sejam apresentadas emendas que tentem minorar ou usar o termo reduzir danos porque reduzir danos nós deveríamos estar não produzindo mais danos ao estado do Rio de Janeiro o estado apresenta na sua mensagem em relação ao regime de recuperação fiscal a própria PEC 62 que chega ontem depois chega assodadamente numa num assodamento enorme sem que a gente possa de fato fazer uma discussão aprofundada há uma movimentação por parte da presidência da casa do próprio líder do governo que vejo aqui em tentar garantir uma discussão fazer mais três ou quatro ou cinco audiências para que a gente esmiúce mas quanto mais a gente vai se apropriando tia Ju a gente acabava de conversar agora as pessoas estão passando fome a fome está batendo na porta de todo mundo e a gente sabe o quanto o impacto disso não só nos servidores e servidoras mas o impacto indireto em muitas famílias pobres que dependem o impacto vai ser enorme essa dinâmica de redução de danos para nós é é muito ruim porque nós deveríamos estar envidando todos os esforços para que a gente não produzisse danos nós questionamos essa política de ajuste fiscal nós falávamos ainda há pouco a grande questão é o Rio de Janeiro é o terceiro PIB do Brasil esse estado precisa ser respeitado é preciso que a gente discuta uma repactuação federativa uma repactuação o estado do Rio de Janeiro não pode continuar sendo penalizado dessa forma nós não podemos continuar nos submetendo a essa política inconsequente de Paulo Guedes e Bolsonaro uma pessoa que chegou apresentando soluções e até hoje dizendo que apresentaria me corrijo falo em relação ao Paulo Guedes mas até agora não disse a que veio esse novo regime deputada tia Ju presidenta e quem nos assiste nos ouve não vai de maneira nenhuma diminuir a dívida eu falei aqui inicialmente a dívida em quatro anos aumentou 80% são 200 bilhões não dá não dá mesmo que haja uma pausa no serviço da dívida o período é muito curto muito curto para um mundo pandêmico com graves crises climáticas nós estamos caminhando para a caotização para o caos nessa nossa sociedade fluminense a vedação da realização de serviços públicos mesmo em havendo vacância é o fim do funcionalismo público funcionalismo público e memória técnica de estado a norma veda ainda a realização mesmo havendo vacância de cargos e para registrar aqui há no estado do Rio de Janeiro um déficit no serviço público ou seja o número de servidores e servidoras não é ainda o número ideal para atender as necessidades da sociedade em 2018 o levantamento da secretaria estadual de educação demonstrou um déficit de menos dois mil e dezesseis professores na rede estadual de ensino no caso da polícia civil te ajudo a comissária Márcia Bezerra numa audiência aqui na casa disse que hoje o efetivo da polícia civil para que a gente pudesse garantir uma atuação da nossa polícia investigativa da nossa polícia científica para que a gente pudesse garantir uma polícia civil que funcione de fato a contento deveria contar hoje com 26 mil servidores e servidoras e o efetivo é de pouco mais de 8.477 ou seja nós deveríamos estar pensando em como fazer um pacto real pelo Rio de Janeiro de geração de trabalho e renda de geração de emprego unir esforços para que a gente consiga fazer com que o Rio de Janeiro gere receita para concluir deputada e concluindo presidenta em respeito a sua sinalização nós não podemos de maneira nenhuma defender um teto de gastos que é a semelhança né ainda usa teto de gastos ou seja é deixar de investir na coisa pública não se gasta se investe é uma falácia assemelhar orçamento de estado com orçamento doméstico o investimento retorna para todos os cidadãos e cidadãs nós juntamente com o Fosperge e diversos deputados e deputadas aqui encaminhamos emendas para que a gente tente o ideal seria que não existisse essa mensagem mas construímos em diálogo com os servidores e servidoras emendas para tentar mitigar diminuir atenuar esse grave momento na história do estado do Rio de Janeiro uma quadra histórica bem complexa bem difícil Obrigada deputada Obrigada deputada Próximo orador escrito Pois não deputado Eliomar Pois não deputado Eliomar Eu queria me escrever para falar eu queria me escrever para falar Então o próximo agora é o deputado Márcio Pacheco logo em seguida é Vossa Excelência está certo? Ok Próximo orador deputado Márcio Pacheco Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora senhora presidente deputada e amiga querida Tia Ju Eu Eu quero falar aqui sobre dois pontos importantes do que debatemos no dia de hoje Um deles eu quero me debruçar sobre a palavra acordo Esta casa deputada Tia Ju é uma casa aonde prima por essa que é talvez uma grande arma e uso essa palavra para o bem a melhor arma do mundo é o amor quando usado para o bem e o amor é o bem eu estou dizendo isso porque a palavra acordo ela precisa ser feita e respeitada em todos os tempos e nesta casa o presidente André Siciliano juntamente com os deputados vossa excelência e tantos outros primam por este por esta primazia de cumprir acordos o governador Cláudio Castro desde o início ao enviar as mensagens para esta casa ele o fez primeiro pela necessidade real do Rio de Janeiro aderir ao regime de recuperação fiscal essa adesão ela é necessária para que o Rio de Janeiro consiga cumprir os seus compromissos financeiros faça um reequilíbrio fiscal e para que ele possa durante a retomada econômica nos próximos 15, 20 anos levantar o Rio de Janeiro isso só se dá porque nós estamos cumprindo acordos eu escutei alguns parlamentares no campo da oposição e absolutamente respeitoso que isso aconteça contrários à adesão do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal e eu quero dizer aqui com muita tranquilidade o porquê que o Rio de Janeiro precisa fazer essa adesão vou citar aqui uma reportagem que acabo de receber deputado de ajuda Supremo Tribunal Federal intima Minas Gerais sobre adesão ao novo regime de recuperação fiscal segundo o ministro Barroso o estado poderá ter que pagar 26 bilhões de reais em um único desembolso o governo de Minas Gerais recebeu uma intimação do Supremo Tribunal Federal sobre a adesão do novo regime de recuperação fiscal como o estado ainda não entrou em acordo com a União há um risco de cobrança de 26 bilhões de reais que devem ser pagos de uma só vez Minas Gerais não está pagando a dívida pública porque está por liminar o ministro Barroso disse não há mais chance de Minas Gerais não pagar a dívida com força a liminar é hora de pagar a conta e se não fizer a adesão do regime de recuperação fiscal vai ter que pagar 26 bilhões de reais decisão última do Supremo Tribunal Federal então esta este discurso de não vamos aderir não ajuda o Rio de Janeiro porque não é real se nós não fizermos a adesão do regime de recuperação fiscal nós não conseguiremos deputada Tia Ju pagar a reposição salarial que está proposta que nem era compromisso do governador Cláudio Castro digo o regime de recuperação fiscal adesão feita em 2017 a 2020 esta reposição proposta no projeto de lei de autoria deputado André Siliano deputado Luiz Paulo e outros feito hoje esta proposta do projeto de lei que prevê a recomposição salarial de 2017 a 20 era um compromisso do governo passado que poderia ter sido feito o reajuste pelo IPCA e não fez o governador Cláudio Castro não só propõe através de acordo acordo feito com o presidente André Siliano porque é querido é bem querer é desejo do governador fazer o pagamento do IPCA a partir de 2022 e pagar a reposição salarial é desejo então em acordo com o presidente dessa casa com o protagonismo da assembleia o governador Cláudio Castro então tem um compromisso de sancionar o projeto que estamos votando então eu queria chamar a responsabilidade aqueles que não defendem a adesão do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal porque ao invés de nós termos uma capacidade real de pagar a reposição de pagar o aumento daqui a alguns meses se nós não fizermos a adesão do regime de recuperação fiscal nós seremos intimados a pagar a dívida e os servidores correrão o sério risco de não receber os seus salários tão merecidos essa é a verdade não é o discurso a invencionice isso é real deputada o que eu acabo de ler aqui eu não estou inventando se Minas Gerais não fizer adesão do regime vai ter que pagar a conta de um pacto federativo de um pacto que eu até discordo deputada de negá-la então é nestes termos com responsabilidade que o governador Cláudio Castro sem subserviência apresenta uma proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal para colocar o Rio de Janeiro nos trilhos eu quero lembrar aqui aos senhoras e senhores aos deputados às vossas excelências que o governador Cláudio Castro um governador jovem que era o vice-governador na chapa de Wilson Witzel e que em pouco menos de um ano cumpre o seu papel como governador realizando aquilo que nem os governadores que o antecederam fizeram nem tampouco aquele que encabeçava a chapa fez em menos de um ano o governador faz um acordo com o governo federal com diálogo com respeito com responsabilidade com equipe e propõe a adesão ao regime com diálogo com responsabilidade com trato público com eficiência propõe um acordo a esta casa e apresenta projetos de lei prontos para o diálogo e implantam um programa de investimentos no estado que é o Pacto RJ que impõe ao estado do Rio de Janeiro quase 20 bilhões de reais em investimentos 20 bilhões de reais em investimentos e é nesse neste caminho traçado por este jovem governador que poderia dizer eu quero repetir isso várias vezes e poderia dizer deputado Tia Ju eu não consigo fazer mas não é minha culpa eu era o vice e se ele não estivesse entregando o Rio de Janeiro botando o Rio de Janeiro nos trilhos ele poderia se desculpar dizendo eu era o vice mas não tomou a frente com responsabilidade com um homem público grande de envergadura disse a responsabilidade é minha e está fazendo então a adesão do regime de recuperação fiscal deputado Tia Ju não é uma falácia não é um devaneio não é um desejo eu não quero pagar não vamos pagar olha aqui o que aconteceu com Minas Gerais se não aderir ao regime paga a multa paga os 26 bilhões este é o primeiro ponto o segundo ponto deputado Tia Ju rapidamente sobre os textos enviados da reforma eu quero ler aqui o que que diz a necessidade da adesão do regime em contrapartida os governadores deverão promover privatização de estatais estabelecer uma espécie de teto de gastos reduzir 20% incentivos e benefícios fazer uma reforma da previdência e rever benefícios dos servidores o governador Cláudio Castro envia para esta casa um projeto amplo à luz do que pede ao governo federal duro não tenho não divirjo do que diz a oposição mas imediatamente à luz da palavra acordo submete ao parlamento dizendo vamos ouvir o parlamento vamos acolher as propostas daqueles que são da situação e da oposição vamos ouvi-los a medida veio como determina a legislação federal para que esta casa junto com os servidores junto com com a sociedade civil pudesse nós pudéssemos debater e acomodar as medidas a ponto de atender a população e os servidores e assim está sendo feito vários acordos aqui já foram manifestamente publicizados as emendas foram impostas nos projetos vamos debater em audiências públicas nesta próxima quinta-feira ou sexta e eu quero dizer a vossa excelência que tem que tem experiência comigo no parlamento já no terceiro mandato quando foi deputado da Tia Ju que vossa excelência viu nesta casa três audiências públicas com secretário de fazenda em todas elas quatro horas cada audiência pública o secretário de fazenda o presidente do rio previdência e secretários de planejamento sentados quatro horas cada um ouvindo os servidores e o parlamento quando foi que nós ouvimos isso acontecer eu desafio a qualquer um quando foi um governo que preparou como fez a pedido do presidente André Siciliano que é um republicano é um democrata que há no momento em que ele encaminha faz os encaminhamentos para os discursos aqui o governo com respeito e deferência se apresenta se apresenta se coloca à disposição ouvindo recebendo críticas muitas vezes duras injustas deputado Rodrigo Amorim para concluir vou concluindo aqui quantas vezes eu e vossa excelência fomos até insultados olha aqui tem um eu não sei tem um já fizeram um caixão cartaz agora eu quero agora fazer uma brincadeira com vossa excelência eu não sei se o meu ou o seu bonequinho qual ficou mais bonito o seu não viu mas já tem também já fizeram o que eu quero dizer essa brincadeira que não é brincadeira deputado de Aju está em casa o deputado Rodrigo Amorim é presidente da comissão de servidores é o vice-líder de governo não se não se furtou em debater e defender os servidores com ouvindo as críticas eu sou presidente da CCJ em nenhum momento nós nós desrespeitamos o servidor nós vamos fazer tudo para que os direitos sejam garantidos deputado Eurico tudo então eu vou abrir uma parte para o deputado Rodrigo Amorim e vou encerrar minha fala seja breve porque o tempo já esgotou obrigado senhor presidente dirigir o meu líder de governo deputado Márcio Pacheco primeiro lugar para parabenizar vossa excelência também o governador Cláudio Castro e o presidente da casa deputado daciliano que nós estamos enfrentando medidas duras que são necessárias à discussão e aí eu faço essa parte única e exclusivamente deputado Márcio Pacheco em primeiro lugar para refutar o termo pacote de maldade o governador Cláudio Castro está se permitindo discutir algo que não foi criado no governo dele como por exemplo algo que a Lerge discutiu hoje que é a questão da revisão dos salários dos servidores do Estado a reposição das perdas inflacionárias que a muitos governos sequer se discutia senhor deputado eu sou presidente da comissão de servidores públicos dessa casa eu tenho recebido desde o primeiro momento deputado Atiaju o pleito dos servidores para que a gente possa discutir a questão das reposições inflacionárias e aí num gesto de coragem essa casa junto com o poder executivo botam o dedo nessa ferida discutem e vamos garantir como garantimos hoje com o compromisso do governador e a sensibilidade do governador Cláudio Castro que a questão salarial será revista nenhum dos 70 deputados dessa casa é contra servidor público o governador Cláudio Castro não é contra servidor público por isso que eu refuto essa nomenclatura pacote de maldades porque isso é uma balela um mimimi da oposição que não tem o que falar e ficar falando essa bobagem o que a gente está discutindo com seriedade é reforma previdenciária para manter o sistema equilibrado sem prejuízo ao servidor e garantir que nenhum direito é um compromisso do governador Cláudio Castro nenhum direito a menos para os servidores públicos até porque todos nós sabemos deputado Marcio Pacheco não passará nessa casa o que vai ser feito é a comunhão como foi feito hoje no aumento chegaremos a um texto após as discussões e eu tenho certeza que esses projetos as PECs serão aprovadas por unanimidade nessa casa muito obrigado eu encerro agradecendo a parte do deputado Rodrigo Amorim que foi esclarecedor dizendo deputado Jajun assim como o deputado Rodrigo Amorim refuta a palavra pacote de maldades eu o acompanho eu quero refutar essa invencionice de não adesão ao regime de recuperação fiscal porque isso é discurso de quem não quer ver o problema resolvido deputado Eurico eu acabei de citar aqui o STF intimou Minas Gerais ou entra no regime de recuperação ou paga 26 bilhões de reais a vista da dívida agora última decisão ou adere ou paga a dívida não tem chororô então eu refuto porque os parlamentares querem fazer o discurso eu acho que é legítimo mas falem a verdade tem que pagar a dívida isso não foi inventado pelo governador Cláudio Castro e a adesão é fundamental sim para manter as contas em dia e continuar os avanços de investimentos de infraestrutura e de respeito aos servidores a adesão do regime de operação fiscal não é invenção não é subserviência não é favor é necessidade para que o Rio de Janeiro continue nos trilhos e é o que está fazendo o governador Cláudio Castro Obrigado Presidente Márcio Pacheco Próximo orador Nobre Deputado Próximo e Último Orador Deputado Eleomar Coelho Deputado Eleomar Coelho Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Nobre Deputada Tia Ju Nobre Deputada Tia Ju que preside os trabalhos desta sessão senhoras equipadas senhores deputados funcionários públicos principalmente aqueles que nos assistem pela TV alerge que nos acompanham pelas redes sociais e os que atualmente estão ocupando as galerias desta casa eu quero iniciar o momento dizer por que nós somos contra o que está sendo chamado pacote de maldades e vou explicar porque é pacote de maldades também bom primeiro se esse se esse termo de adesão realmente se ele viesse no sentido de melhorar a condição devida daqueles que moram trabalham circulam e se divertem no estado do Rio de Janeiro se isto é verdade nós temos aí já uma experiência vivida a experiência vivida é que em 2017 se fez se assinou esse termo de adesão e em nada a situação do Rio de Janeiro melhorou é isso aí não dá pra você ser contra é a verdade é a verdade é o povo a população da cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro é a população fluminense com sua vida cada vez mais piorada com sua vida cada vez mais sacrificada é a perda de empregos é a redução dos salários é a não possibilidade de se vislumbrar um futuro melhor é isso que vive a população da cidade do Rio de Janeiro é sair nas ruas é conversar com as pessoas se fala tanto em sensibilidade se fala tanto nisto parece que não conversa parece que está todo mundo aí numa boia não quer ver o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro com sua população que tem eu sempre falo é um garrote no pescoço de cada morador de cada espiradão de cada espiradão fluminense o garrote no pescoço sendo apertado cada vez mais sem uma perspectiva de um futuro logo adiante começaram a melhorar as condições de vida então é isso daí e por que se a situação econômica o estado do Rio de Janeiro está devendo muito mais do que devia quando assinou o primeiro termo de adesão em 2017 se é para melhorar a situação econômica se é para fazer o reajuste fiscal por que o estado não cobra por exemplo 118 bilhões de reais que é exatamente a dívida ativa por que que não é cobrado 10% dessa dívida ativa já significa quase 12 bilhões de reais não tem esse negócio se não for assim está faltando eu sempre falei está faltando a legitimidade política para sentar na mesa com o governo federal e fazer discutir uma proposta de regime de recuperação fiscal mas uma proposta onde acima de tudo esteja garantido os interesses da população do estado do Rio de Janeiro onde esteja garantido os interesses a defesa dos interesses tratamento do servidor público a máquina administrativa ela só anda se tiver na sua condução o servidor público o servidor o servidor público é a alma da administração ou se reconhece isso e no reconhecimento disso automaticamente tem que se valorizar tem que se valorizar exatamente o servidor público e não isso que está vindo onde impede inclusive a possibilidade tira tira do servidor público a possibilidade dele crescer dele ter na sua vida funcional possibilidades de crescimento olha que já se viu isto acontecer no serviço público através de um ponto deputado Eliomar seu link eu acho que sua internet caiu sua imagem sumiu sua imagem e som deputado Eliomar Coelho bem eu acho que o o link do deputado Eliomar Coelho caiu deputado Eliomar é caiu não havendo mais oradores inscritos o deputado Eliomar teve um problema de conexão ele está no plenário online não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão e de conexão